O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, audiolivro. Introdução Nenhuma comédia de William Shakespeare tem passado por gama tão ampla e variada de interpretações quanto O Mercador de Veneza. Nem nenhum de seus personagens tem sido encarado de modos tão diversos e conflitantes quanto o judeu Shilok. A figura que parece dominar a peça inteira, apesar de só participar de cinco de suas vinte cenas. A comédia O Mercador de Veneza foi publicada pela primeira vez em 1600, tendo sido devidamente registrada. Para fins de publicação, na repartição adequada, que era o Stationers Register, em julho de 1598. Torna-se óbvio, desde então, que é Shilok quem capta mais eficientemente a imaginação do público. Já que no pequeno volume da primeira edição a obra aparece com o seguinte título. A muito excelente história do Mercador de Veneza. Com extrema crueldade Shilok, o judeu para com o dito mercador, cortando uma justa libra de carne. E a obtenção de Pórcia pela escolha das três arcas, como tem sido várias vezes representada pelos servos do Lorde Camerlengo. Escrita por William Shakespeare, em Londres. Impressa por J.R. James Roberts, para Tomazes e para ser vendida no adro da Igreja de São Paulo. No sinal do Dragão Verde. 1600. A área junto à Catedral de São Paulo era um grande centro de vendas e trocas, sendo o principal ponto de comercialização de livros na época. Na falta de numeração nas ruas, as lojas eram conhecidas por suas tabuletas, nas quais eram pintados os sinais ou figuras que simbolizavam cada negociante. Em 1619, a comédia teve uma segunda edição, fraudulenta e subrepetícia, inclusive falsamente datada também de 1600. Mas, fraudulenta ou não, essa nova edição atesta a continuada popularidade da peça. O texto que aparece no folio de 1623 é uma reprodução da primeira edição. Um texto particularmente bom. Muito provavelmente impresso a partir do manuscrito original de Shakespeare. Ainda sem indicações de normatização para fins de encenação. A trama de O Mercador de Veneza é o resultado da mistura de duas outras de origens diversas. Mas dotadas ambas de fortes características de narrativas tradicionais. Como os contos de fadas ou os do folclore. Uma escolha a ser feita entre três opções. Duas erradas e uma certa. E que podem ser tanto objetos quanto pessoas traço. Tem sido apresentada em incontáveis manifestações. Com toda espécie de variantes. Como, por exemplo, em O Amor de Três Laranjas. Cinderela ou As Três Irmãs do Rei Lear. Mas a quase totalidade do enredo. Tal como ele se apresenta nesta comédia. Shakespeare o encontrou na história de Gianetto. Em uma coletânea de novelas italianas intitulada E o Pecorone. Que foi escrita, ou talvez apenas organizada. Por ser Giovanni Fiorentino. De quem não se conhece qualquer outra obra. Nessa fonte. No entanto. A prova pela qual o candidato tem que passar para a conquista da moça. É aguentar uma noite inteira acordado. Sendo que os dois primeiros são adormecidos com soníferos ministrados às escondidas. A variante com três arcas. Por outro lado. O poeta pode ter tirado do poema Confessiu a Mantis. De John Gower. Do Decameron. De Bocáxio. Ou da Veneranda Gesta Romano Arum. Que nasceu no século XIV. Mas teve duas edições em inglês no século XVI. A história do pagamento de uma dívida por meio de uma libra de carne. Também poderia ser encontrada em bom número de fontes. Sendo que ao menos duas seriam de fácil acesso para Shakespeare. A popular a balada da crueldade de Gerontus. Que data de antes de 1590. E o orador. Uma coletânea de orações. Entre as quais se encontra que leva o título de um judeu. Que queria. Por uma dívida. Obter uma libra de carne de um cristão. Existia uma terceira fonte. Que muitos consideram ter sido provavelmente a mais imediata. Mas que infelizmente desapareceu antes que fosse feito qualquer estudo comparativo com o mercador de Veneza. Trata-se de uma peça. O judeu. Que é descrita por Stephen Gossum. Em 1576. Como representando a avareza dos que optam pelo mundo e a sanguinolência da mente dos usurários. Alguns estudiosos admitem que a frase pode fazer referência às arcas e à libra de carne. Mas não existe qualquer possibilidade de verificação. A criação de um mercador de Veneza. Por outro lado. Parece refletir com bastante precisão a forte onda de antissemitismo que varreu Londres em 1593-94. Rodrigo Lopes. Um judeu português que havia atingido a elevada posição de médico pessoal da rainha Elizabeth I. Envolveu-se em uma complexa trama política em torno de Portugal. Não da Inglaterra. E acabou acusado de tomar parte em uma conspiração para assassinar a soberana. Hoje em dia. Há quase total certeza de que a acusação feita a Lopes foi forjada. Mas na época o clima ficou muito violento. E o médico judeu foi enforcado em junho de 1594. Em função dos fanáticos sentimentos do momento. A peça judeu de Malta. De Gistoper Maloui. Escrita em 1589. Dotada de um protagonista de inacreditáveis sordidez e ferocidade. Foi remontada pela companhia dos homens do Lorde Almirante. A mais famosa rival do grupo ao qual pertencia Shakespeare. E. Muito embora isto não pareça digno de um Shakespeare considerado sacrosanto por alguns adoradores de hoje. Não é absolutamente improvável que a Chamberlain Usman tenha sugerido a seu principal autor. Que uma peça a respeito de um judeu poderia ser extraordinariamente saudável para a bilheteria do grupo. O judeu da peça de Maloui. Barrabás. É um tal monstro de vilania que. Em 1964. Ano do quarto centenário do nascimento de Shakespeare. E também de seu colega Traço. A peça judeu de Malta foi montada na Inglaterra como uma grande comédia de humor negro. Muito embora seu autor tenha rotulado de tragédia. Mas Shakespeare. Tanto como personalidade. Pois era chamado de Gentlimaster Shakespeare. Quanto como autor. Era radicalmente diferente de Maloui. Que. Ambicioso e aventureiro. Morreu assassinado. Quando Shakespeare completou a peça. Que poderia ser resultado de sua tentativa de atender a tal pedido. O clima era outro. E Sherlock. Apesar de manter fortes características condenáveis. É um ser humano que sofre e tem motivações compreensíveis. Tão complexo resultou o personagem que. Principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. Sherlock foi interpretado como impressionante defensor da dignidade de sua raça. Vítima de constantes perseguições de um cristianismo cruel. A extraordinária eficiência teatral da figura de Sherlock faz com que Volta e meio alguém perca de vista o fato de que. Em sua estrutura total. O Mercador de Veneza. Mesmo que diferente de todas as outras comédias. Também é uma comédia romântica centrada na ideia da conquista da felicidade. Como Shakespeare não é um autor realista. As duas tramas de conto de fadas servem para a apresentação não de um. Mas de vários exemplos e caminhos do mesmo fenômeno. E nunca é demais lembrar que. Como sempre em Shakespeare. O perigo e até a morte colorem os obstáculos a serem superados na trajetória a ser cumprida pelos que desejam a felicidade. Um reflexo incontestável da convicção do autor de que ela não pode ser alcançada com facilidade. Na luta. Pela conquista de seus objetivos. Todos se arriscam. Pórcia. Apaixonada por. Bassanio. Prefere correr o risco de perdê-lo no cumprimento da escolha entre as três arcas. A desrespeitar os desejos de seu pai morto. Bassanio. Que aos olhos do século XXI pode parecer um mero caçador de dotes que se apresenta como. Candidata a mão de pórcia coberto de riquezas emprestadas. Cumpre esses. Tituais de lenda estando realmente apaixonado por ela e corre conscientemente. Os riscos da escolha. Jéssica. Ao fugir e roubar parte das riquezas do pai para. Buscar sua felicidade junto ao cristão Lorenzo. Corre o risco da maldição. Paterna. Antônio. O mercador do título. Arrisca-se a ter uma libra de carne cortada do próprio corpo para conseguir o dinheiro para financiar a corte de Bassanio a Pórcia. Lancelote Gobo. O cômico. Arrisca seu emprego certo com o rico judeu Shilok para servir a Bassanio. E o próprio Shilok. É claro. Arrisca seu dinheiro ao emprestá-lo a Antônio e arrisca a própria vida ao tentar fazer valer a legislação de Veneza contra um cidadão cristão no tribunal. Aliás. Para os que. Ao lerem o texto. Considerarem arbitrário e implausível o argumento legalista de Pórcia. Informamos que era exatamente assim que as coisas se processavam e que o argumento usado na defesa de Antônio tem base histórica. Um pouco inevitavelmente, é em O Mercador de Veneza que com maior força se manifesta um dos aspectos básicos que Johnny Russell Brown apresenta em seu livro Shakespeare Andes Comedias, Meduém, 1957, o da riqueza do amor. O argumento do crítico é de que há julgamentos éticos implícitos na aparente superficialidade das comédias e, no desenvolvimento de sua tese, sustenta-lhe que tais julgamentos giram em torno de quatro conceitos muito bem definidos, que são a riqueza do amor. A verdade do amor, a ordem do amor e as provações do amor. O amor vê a verdade com seus próprios olhos. Ele traz a ordem de seu próprio equilíbrio e enfrenta toda espécie de dificuldades com extraordinária coragem. O aspecto da riqueza é o mais original, pois Shakespeare, não só nesta peça, apresenta o amor como uma forma de comércio, que se distingue do comércio propriamente dito pelo fato de, no amor, lucrar mais não quem mais luta para ganhar. Mas, antes, o que é mais generoso, menos egoísta, menos empenhado em buscar seus interesses pessoais, no comércio do amor há também lucro, que, no caso, são os filhos, o que constitui o julgamento. O termo é de Russell Brown, a respeito, digamos assim, da funcionalidade do amor na vida do indivíduo e em seu grupo. Na belíssima cena em que Bassano enfrenta o desafio das arcas, tanto quanto nas cenas no rialto, nas quais o mundo dos negócios é crucial, os termos do comércio são usados para ressaltar a força das posições assumidas. Isso não significa, de modo algum, que os outros critérios de julgamento do amor não estejam também presentes em O Mercador de Veneza. Já tem sido argumentado que a força do personagem Shiloke é tamanha que, com seu desaparecimento, no final do ato quarto, a peça não teria mais razão para continuar. Mas é no último ato, na verdade, que se conclui que a trama principal da obra é a conquista da felicidade. Com a feliz reunião de Pórcia e Bassano, Nerisse e Graziano, bem como de Jessica Lorenzo, vale a pena deixar para o leitor a reflexão a respeito da situação de Antônio, o mercador. Ao contrário de Shiloke, ele é reunido com as suas riquezas, mas da felicidade dos amantes ele acaba sendo tão aleijado quanto Shiloke. E não podemos escapar da ideia de que Shakespeare parece ver o mercador, tanto quanto o judeu, como um obstáculo ao ser vencido no caminho da conquista da felicidade. Em O Mercador de Veneza, tanto os personagens quanto as situações são bem mais complexos e sutis do que em A Comédia dos Erros. A questão da justiça e da misericórdia tem aqui em fase jamais sequer sonhada, sendo o próprio tema não só da parte da trama relacionada com a libra de carne, como da mais famosa fala de Pórcia. A aparência e a realidade surgem também de forma bem menos óbvia do que o recurso dos gêmeos idênticos usado em A Comédia dos Erros. Toda a comédia tem mais consistência e mais peso, e o próprio estilo do poeta já se modifica. Aumentam os percentuais de prose de verso branco, não rimado, pois a rima cá de 21,5% para 5,1% dos versos. E, no entanto, o clima lírico é sustentado como em poucas outras obras, e sempre de forma absolutamente coerente com cada personagem. No momento em que compôs O Mercador de Veneza, Shakespeare já atingia a fase das obras-primas, que iriam suceder-se com espantosa frequência por um período de cerca de 17 anos. Bárbara e Leodora Dramatiz Personae, o Duque de Veneza, o Príncipe de Marrocos, o Príncipe de Aragão, candidatos à mão de Pórcia Antônio, um mercador de Veneza, Bassanio, seu amigo, candidato à mão de Pórcia Graziano Salério Solano, amigos de Antônio e Bassanio Lorenzo, apaixonado por Jéssica Shilok, um judeu tubal, um judeu, seu amigo Lancelote Gobo, um cômico, empregado de Shilok o Velho Gobo, pai de Lancelote Leonardo, empregado de Bassanio Baltazar, empregado de Pórcia Stefano, empregado de Pórcia Pórcia, uma herdeira de Belmonte Nerissa, sua aia Jéssica, filha de Shilok magníficos venezianos, oficiais do Tribunal de Justiça, uma carcereiro, empregados e outros servidores. A cena, Veneza e a casa de Pórcia em Belmonte. A tuísse e na primeira, Veneza, entram Antônio, Salério e Solano, Antônio garanto que não sei por que estou triste, a tristeza me cansa, como a voz, mas como apanhei ou contraí, do que é feita, ou do que terá nascido, ainda não sei, a tristeza me fez um tolo tal que é difícil até saber quem sou, Salério sua mente é jogada pelo mar onde suas galheiras, enfunadas como fidalgos ou burgueses ricos, estrelas do espetáculo do mar, passam os olhos nos barcos pequenos que a saúdam, humildes, quando passam voando, com suas asas bem tecidas. Solênio, se eu estivesse engajado em tais venturas, a maior parte de minha afeição ficaria no mar, com os meus anseios. Em cada folha eu só veria o vento, só pensaria em portos e roteiros, e tudo onde pudesse ver perigo, pondo em risco o que é meu. Deixar-me iria por certo triste, Salério só soprando a sopa teria logo um susto, ante a ideado mal que um vento forte faz ao mar, e bastaria olhar uma ampulheta para um banco de areia vir minha mente e eu ver meus barcos todos encalhados, adernados, com os cascos arranhados, beijando a morte, e quando fosse a igreja, o templo santo, só por ser de pedra, me faria pensar em roxas rudes que, rasgando os costados delicados, espalhariam na água suas cargas, vestindo as ondas com as minhas sedas, pensando, enfim, que o que valia muito pode não valer nada. E, se capaz de pensar nisso, como não seria capaz de imaginar minha tristeza se algo como isso acontecesse? Não peço explicações. Eu sei que Antônio está triste porque pensa em seus negócios. Antônio não creio nisso, pois, por sorte minha, meus riscos não estão todos num só casco e nem num só lugar. Meu patrimônio não vive dos sucessos de um só ano. Não são negócios que me fazem triste. Solano então está apaixonado. Antônio nada disso. Solano então não é paixão? Então está triste porque não está alegre. De igual modo pode rir e pular, dizer-se alegre por não estar triste. Mas, pelo deus Janus, a natureza faz gente esquisita. Alguns têm olhos de sorriso eterno e riem como papagaios loucos. E vírgula outros com aspecto tão azedo que não mostram os dentes num sorriso mesmo que os céus garantam que haja graça. Entram Bassanio, Lorenzo e Graziano. Lá vem Bassanio, seu gentil parente, com Graziano e Lorenzo. Até mais ver. Vamos deixá-lo em melhor companhia. Salério eu ficaria até torná-lo alegre se melhores amigos não chegassem. Antônio eu julgo tão bom quanto os mais caros. Na certa algum negócio eu chamo agora e uso a desculpa para a partir. Salério bons dias, meus senhores. Bassanio é Salério e Solanio. Senhores ambos, quando festejamos, tornam-se estranhos. Será necessário? Salério quando quisermos. O prazer é nosso. Saem Salério e Solanio. Lorenzo, senhor Bassanio, já encontrou Antônio. Nós os deixamos, mas de noite, a ceia, devemos encontrar-nos. Não se esqueça. Bassanio não faltarei. Graziano, signor Antônio. Não tem bom aspecto. É por levar o mundo tão a sério. Ele não vale um preço assim tão caro. Mas creia-me, mudou de forma incrível. Antônio o mundo é mundo para mim. Graziano, um palco, com um papel para cada um. E o meu é triste. Graziano, pois que eu seja o bobo. Que as rugas cheguem com alegria e riso. E que antes ferva o fígado com vinho. Que gele o coração com penitência. Se um homem tem nas veias sangue quente. Porque há de comportar-se como um velho, sentado. Qual estátua de alabastro? Dormir. Se está acordado? Apodrecer. Só de teimoso. Pois lhe digo, Antônio, e por amá-lo é que lhe falo assim. Há homens que têm rostos tão parados que mais parecem lagos espelhados. E que cultivem a imobilidade apenas para, com isso, serem tidos por sábios, graves e conceituosos. Como a dizer eu sou o seu oráculo. E, quando falo, não há cão que ladre. Ó meu Antônio, sei também de outros que só são conhecidos como sábios por seu silêncio. Pois estou seguro que, falando, choveria maldições. Contra tais tolos, de quem os ouvisse. E de contar-lhe mais de uma outra vez. Melancolia usada como um escatrás pesca pobre. É o que lhe digo. Vamos, Lorenzo. Basta por agora. Após a ceia faço o meu discurso. Lorenzo até a ceia. Então, vamos deixá-los. Ponto. Eu tenho de ser sábio no silêncio. Graziano não me deixa abrir a boca. Graziano com mais dois anos gastos ao meu lado. Esquecerá o som da própria voz. Antônio, bom dia. Depois disso até eu falo. Graziano, obrigado. O silêncio só vai bem a língua se que moça de vergonha. Saem Graziano e Lorenzo. Antônio será sabedoria. Basta e o Graziano falam imensidão por nada. Mais do que qualquer outro em Veneza. E suas razões parecem sempre dois grãos de trigo perdidos em dois sacos de joio. É preciso procurar o dia inteiro para achá-las. E quando se as encontra, não valem a busca. Antônio e agora diga-me qual é a moça quem jurou buscar qual peregrino e de quem disse que me falaria. Basta e você bem sabe, meu querido Antônio, o quanto eu dissipei meu patrimônio por ostentar aspecto mais vistoso do que podiam meus recursos parcos. E nem lamento ver-me rebaixado daquele nobre nível. Mas me importa conseguir reparar as grandes dívidas de que o passado, muitas vezes pródigo deixou-me presa. É você, Antônio, a quem mais devo, em dinheiro e amor. E a desse amor que tenho agora estímulo para revelar os planos e objetivos que fiz para me quitar do quanto devo. Antônio, meu bom Bassanio, continue. Eu peço. E se tudo estiver, como você, dentro da honra, pode ter certeza que minha bolsa, eu mesmo e os meus recursos estarão como sempre ao seu dispor. Bassanio, quando um menino, se eu errava o alvo, atirava outra flecha, digo alvo ou, no mesmo alvo, mas com melhor mira. E, muitas vezes, nesse risco duplo, ambas encontrava. Lembro a infância porque o meu plano tem essa inocência. Devo-lhe muito e tudo quanto devo, perdi com travessuras. Mas se ousar arriscar outra flecha no sentido em que foi a primeira, eu lhe garanto que, num só alvo, encontrarei as duas. Ou, pelo menos, pago um novo risco e só fico devendo o anterior. Antônio, você já me conhece e perde tempo com tanto circunloque e indagação. Você ofende mais meus sentimentos querendo dar limites aos meus gestos do que pedindo tudo quanto é meu. Basta pedir aquilo que deseja, desde que esteja em mim poder fazê-lo. A palavra está dada, agora, fale. Bassanio, em Belmonte, uma moça, muito rica, que é linda e, o que é mais lindo ainda, é virtuosa. De seus belos olhos já recebi mensagens silenciosas. Seu nome é Pórsia, e ela não vale menos que a filha de Catão, mulher de Brutus. E nenhum mundo ignora o seu valor, pois, de todo rincão, os quatro ventos trazem-lhe pretendentes os mais nobres. Seu cabelo dourado cinja a testa como se for a velocino de ouro. E Belmonte, qual fora o lar de Calcus, atrai muitos jazões a cobiçá-la. Ó meu Antônio, se eu tivesse os meios para ser rival à altura desses outros, eu sinto em mim presságios de tais lucros que estou seguro de alcançar sucesso. Antônio já sabe que os meus bens estão no mar. Não tenho ouro nem mercadorias para levantar tal soma. Mas insisto que use do meu crédito em Veneza. E tudo o que obtiver por meio dele há de levá-lo para Belmonte e Pórsia. Indague por aí, como eu também. Onde há dinheiro? Não questionarei se por meu nome ou crédito terei. Saem, cena segunda, Belmonte, entra Pórsia, com sua aia Nerissa. Pórsia palavra de honra, Nerissa, que meu pequeno corpo está cansado deste imenso mundo. Nerissa estaria, senhora, se suas misérias fossem tão abundantes quanto são as suas bênçãos e fortunas. Mas, pelo que vejo, os que se saturam com excessos ficam tão doentes quanto os que minguam por falta. Sempre é mais tranquilo ter-se um pouco menos. Dinheiro demais compra cabelos brancos. Um modesto conforto garante melhor vida. Pórsia bem pensado e melhor dito. Nerissa e muito melhor ainda se seguido. Pórsia se fazer o fosse tão fácil quanto saber o que se deve fazer. As capelas seriam igrejas e as choupanas, palácios. Bom pregador é aquele que os ouve e atende a seus próprios sermões. Acho mais fácil dar bons conselhos a vinte pessoas do que seguir o mesmo a um só deles. O cérebro é capaz de conceber leis para controlar o sangue. Mas uma cabeça quente ignora todo e qualquer decreto frio. A juventude é louca como a libre. Foja aos pulos dos obstáculos que os bons conselhos custam para armar. Mas não é com esse tipo de raciocínio que vou escolher meu marido. Aí de mim, por que dizer escolher? Não posso nem escolher quem quero, nem recusar quem não quero. Pois os desejos de uma filha viva estão submetidos à vontade de um pai morto. Não é doloroso, Nerissa, não poder escolher um, nem recusar nenhum. Nerissa seu pai foi sempre virtuoso. E os homens santos, ao morrer, sempre ter boas inspirações. Portanto, se concebeu as três arcas de ouro, prata e chumbo. Entre as quais aquele que decifrar o enigma conquista sua mão. É porque sabia que a escolha correta só será feita por alguém a quem a senhora certamente há de amar. Mas que calor de afeto já sentiu por qualquer dos candidatos principescos que já se apresentaram aqui. Pórcia, peço-lhe que vá dizendo seus nomes. E, à medida que os disser, eu os descreverei. Por minha descrição poderá avaliar o meu afeto. Nerissa, primeiro temos o príncipe napolitano. Pórcia é um belo potro, que só fala de cavalos e que parece contar entre suas melhores qualidades saber colocar as próprias ferraduras. Temo muito que a senhora sua mãe tenha sido infiel com algum ferreiro. Nerissa, depois vem o conde palatino. Pórcia só sabe franzir a testa, como se estivesse a dizer que não seja a mim. Mas escolha logo. Ouve histórias galantes, mas não sorri. Creio que será um filósofo chorão quando envelhecer. Já que em jovem é de tristeza desagradável. Prefiro casar-me com uma caveira, de osso na boca, do que com qualquer um deles. Que Deus me proteja dos dois. Nerissa e o nobre francês. Monse Aurelibon. Pórcia Deus o fez. E, portanto, é preciso chamá-la de homem. Eu sei que é feio rir dos outros. Mas esse, em matéria de cavalo, é melhor que o napolitano. Franzi a testa mais do que o conde palatino. Ele é todo mundo e ninguém. Se um passarinho canta, ele sai dançando. E duela com a própria sombra. Se casasse com ele, me casaria com vinte maridos. Se me odiasse, poderia perdoá-lo. Mas, mesmo que me amasse a loucura, jamais poderia corresponder. Nerissa o que diz então de Falcão Bridge. O jovem barão inglês, Pórcia não digo nada, pois não me compreende e eu não compreendo. Não sabe latim, nem francês, nem italiano. E você sabe que o meu inglês não dá para o gasto. É um belo retrato de homem. Mas, aí, aí, quem pode conversar com uma coisa muda. E a roupa é muito esquisita. Parece que comprou a jaqueta na Itália. Os calções na França e o Buná na Alemanha. Enquanto que as maneiras foram arrebanhadas um pouco aqui e ali. Nerissa o que acha do Lord Escocês, vizinho dele. Pórcia parece um vizinho correto. Tomou emprestado uns tabefes do inglês. Mas disse que os devolveria assim que fosse possível. Parece que apresentou, como garantia, o francês. Que acabou levando uns também, por procuração. Nerissa mas não gosta do alemão. Sobrinho do Duque da Sachônia. Pórcia desagrada-me um pouco de manhã. Quando está sóbrio. E muito à tarde. Quando está bêbado. Em seu melhor é um pouco pior que homem. Em seu pior, um pouco melhor que fera. Por pior que seja o meu caminho. Só faço questão de não segui-lo com ele. Nerissa se ele fizer a escolha e escolher certo. A senhora estaria desobedecendo a vontade de seu pai se recusasse a aceitá-lo. Pórcia aí. Para evitar que isso aconteça. Eu lhe imploro que coloque um imenso copo de vinho do reino na arca errada. Pois, mesmo com o diabo lá dentro. Vendo essa tentação cá fora. Há de escolhê-la. Farei qualquer coisa, Nerissa. Menos me casar com uma esponja. Nerissa não é preciso que se preocupe, senhora. Em aceitar nenhum desses fidalgos. Que me informaram de suas resoluções de voltarem a seus lares. Sem insistirem mais em cortejá-la. A não ser que possa ser conquistada por algum meio que não seja a imposição de seu pai. Dependendo das arcas. Pórcia se viver até ficar velha com a alcibila. E de morrer casta com a aldiana se não for conquistada pelo modo porque quis meu pai. Alegra-me que essa leva de pretendentes seja tão razoável. Pois não há dentre eles um só por cuja ausência eu não suspire. E rogo a Deus que lhes dê bons ventos que os levem. Nerissa senhora não se lembra. Ao tempo de seu pai. De um veneziano estudioso e soldado. Que aqui esteve em companhia do marquês de Monteferrat. Pórcia sei. Sei. Era baçanho. Se me lembro. Era assim que o chamavam. Nerissa em verdade. Senhora. E ele pareceu. A estes olhos tontos. Que. De todos os homens que já viram. Ele seria o mais merecedor de alguma dama nobre. Pórcia lembro-me bem dele. E. Se estou bem lembrada. Ele merece seus elogios. Entra um criado. O que é que há? Criado. Os quatro forasteiros procuram-na para se despedir. E o arauto de um quinto. O príncipe de Marrocos. Chega para avisar que seu homem estará aqui esta noite. Pórcia se puder saudar o quinto com o mesmo prazer com que me posso despedir dos outros quatro. Veria com alegria sua próxima chegada. Mas se ele tiver natureza de santo. Com aspecto de diabo. Eu prefiro o convento ao casamento. Vamos. Nerissa. Para o criado. Vá você na frente. Já bate a porta um outro pretendente. Saem. Sena terceira. Veneza. Entra baçanho. Conchilok. O judeu. Shilok. Três mil ducados. Bem. Baçanho. Sim. Senhor. Por três meses. Shilok. Por três meses. Bem. Baçanho. E pelos quais? Como já lhe disse. Antônio ficará comprometido. Shilok. Antônio ficará comprometido. Bem. Baçanho. O senhor poderá ajudar-me? Poderá fazer-me esse favor? Pode dar-me alguma resposta? Shilok. Três mil ducados. Por três meses. E Antônio comprometido. Baçanho. Qual é a sua resposta? Shilok. Antônio é um bom homem. Baçanho. Já ouviu alguma insinuação em contrário? Shilok. Não. 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 O que quero significar quando digo que ele é um bom homem é que espero que compreenda que ele é suficiente. No entanto. Seus bens são meras suposições. Ele tem um barco que se destina a Trípoli. Outro às Índias e. Pelo que ouço dizer no Rio Alto. Tem um terceiro rumo ao México. Uma quarta a Inglaterra e mais outras empresas que espalhou pelo estrangeiro. Mas barcos não passam de tábuas, marinheiros, de homens, a ratos de terra e ratos de água, ladrões de terra e ladrões de água, quero dizer piratas, além dos perigos das águas, dos ventos e dos rochedos. Mas, apesar disso, o homem é suficiente. Três mil ducados traço. Acho que posso aceitar o compromisso dele. Bassanio garanto-lhe que pode. Shiloke mas só posso com garantias. E para que possa ficar garantido, estou pensando. Poderia falar com Antônio. Bassanio se quiser nos dar o prazer de jantar conosco. Shiloke eu sei. Para cheirar porco e comer na habitação para a qual o seu profeta Nazareno conjurou o diabo. Comprarei com os senhores. Venderei com os senhores. Falarei. Andarei e assim por diante. Mas não comerei com os senhores. Não beberei com os senhores e nem farei as minhas orações com os senhores. Que novidades é no rialto? Quem está vindo aí? Entra Antônio. Bassanio este é o signor Antônio. Shiloke a parte. Como está pronto? Agora, abajular. Eu odeio porque é cristão. E ainda mais porque, ingênuo e tolo, empresta ouro grátis. Rebaixando os juros que cobramos em Veneza. Se consigo apanhá-lo não aperto. Mato a fome de queixas muito antigas. Por odiar minha nação sagrada. Nos locais onde vão os mercadores agride a mim. Meus lucros e poupanças. A que chama de juros ou de usura. Maldita seja a minha própria tribo. Se eu o perdoo. Bassanio está me ouvindo. Shiloke. Shiloke tentava avaliar os meus recursos e, pelo que concluo de memória, não posso fornecer, neste momento, o total dos três mil. Mas o que importa? Tubal. Um rico hebreu de minha tribo. Há de ajudar-me. Ouça. Quantos meses o senhor quer? Antônio. Bons dias. Bom signor. Era de si que estávamos falando. Antônio Shiloke. Embora eu nunca empreste ou tome para dar ou receber mais que em jogo. Mesmo assim, para ajudar o meu amigo. Quebre os meus hábitos. Bassanio. Ele já sabe o quanto você quer? Shiloke. Sei. Sei. Três mil ducados. Antônio por três meses. Shiloke. Esqueci. São três meses. Bassanio já me disse. Seu compromisso? Então. Mas. Deixa eu ver traço. Parece-me que disse que não toma nem empresta por ganho. Antônio nunca o faço. Shiloke. Quando Jacó foi ser pastor de ovelhas de seu tio Labão. Sendo Jacó. Graças a mãe. O terceiro a herdar traço. Sim. Senhor. Desde o santo Abraão. Antônio o que tem ele. Já cobrava juros. Shiloke. Não. Juros. Não. Ou pelo menos não juros diretos. Veja o que fez ele. Quando Labão e ele concordaram que as ovelhas malhadas ou pintadas seriam o salário de Jacó. Estando as fêmeas prontas para os machos. Sendo hora de fazer multiplicar. Por cruza. Os lanudos que criava traço. Descobriu o pastor algumas varas que colocou perto das fêmeas fortes que. Emprenhadas. Deram cria toda malhada. Que ficou para Jacó. Assim ele lucrou e foi bendito e lucro é benção se não for roubado. Antônio mas Jacó trabalhou por tal acaso. Não foi por poder seu que o conquistou. Veio o mandado pela mão do céu. Diz isso para justificar a usura. Ou são carneiros sua prata e ouro. Shiloke. Não sei. Mas sei que os faço procriar com igual presteza. Ouça. Bom signior. Antônio repare bem. Bassanio. Que o diabo cita em seu próprio bem as escrituras. A alma é viu. Com testemunho santo. É igual ao vilão de Rostomável. A maçã rubra que por dentro é padre. Que aspecto encantador tem a mentira. Shiloke. Três mil ducados é uma boa soma. Por três bons meses. Vamos ver os juros. Antônio bem. Shiloke. Vamos ser seus devedores. Shiloke signiora Antônio. Muita. Muita vez buscou menosprezar-me no rialto. Por meus dinheiros e minhas usuras. Aturei tudo só com um dar de ombros. Pois suportar é a lei da minha tribo. Chamou-me de descrente. De cão viu. Cuspiu na minha manta de judeu. Apenas porque eu uso do que é meu. Mas agora. Parece. Quer ajuda. Agora chega. Vem a mim e diz. Shiloke. Hoje preciso do seu dinheiro. O senhor. Que escarrou na minha barba. Afastou-me com o pé. Como a um cachorro. Da sua porta. Agora quer dinheiro. Que devo dizer eu. Devo dizer cão tem dinheiro. Pode um vira-lata emprestar alguém três mil ducados. Ou devo rastejar e. Em tom serviu. Quase sem voz. Com um sussurro humilde. Dizer apenas. Na quarta-feira o senhor cuspiu-me. Humilhou-me tal dia e. Certa vez. Chamou-me cão. Por tantas cortesias vou emprestar-lhe todo esse dinheiro. Antônio irei chamá-lo novamente assim. Ei de cuspir e ei de desprezá-lo. Se emprestar o dinheiro. Não o faça como amigos seus. Pois que amizade toma do amigo cria de metal. É melhor emprestá-lo a um inimigo. Para que. Se falhar. Possa. Feliz. Cobrar-lhe a multa. Shiloke. Eu quero amigo. Ter sua alfeição. Esquecer as vergonhas que me impôs. Atender a seu pedido. Sem ganhar um tostão por meu ouro. Mas não me ouve. A oferta é boa. Bassanio quanta bondade. Shiloke eu a mostrarei. Se for comigo ao notar e lá selar um compromisso simples que dirá por brincadeira. Que. Se não pagar em certo dia e local a soma ou somas mencionadas na nota. A multa imposta fica arbitrada numa libra justa de sua carne alva. A ser cortada e tirada da parte de seu corpo que na hora da escolha me aprover. Antônio de boa fé assina um tal acordo. E direi que há bondade num judeu. Bassanio eu não permito que por mim o assine. Prefiro continuar necessitando. Antônio não tenha medo. Não haverá multa. Nestes dois meses. Um antes do prazo do compromisso. Espero ter de volta mais que três vezes o que assumo agora. Shiloke aí. Abraão. Mas que cristãos são esses. Que fazem tanto mal que já suspeitam do que fazem os outros. Digam-lhe lá. Se ele passar do prazo. O que é que eu ganho em obrigá-lo a me pagar tal multa. Pois se uma libra dessa carne humana não vale tanto nem traz tanto ganho quanto a de vacas. Cabras ou carneiros. Para ter seu favor faço tal gesto. Pra ser amigo. Se não quer. Adeus. E. Por favor. Não tentem me enganar. Antônio sim. Shiloke. Eu assino o compromisso. Shiloke. Pois então vamos já para o notário. Que ele redija nosso alegre trato. Eu vou buscar a bolsa e os ducados. Ver minha casa. Que está mal guardada. Por um covarde. De mão muito aberta. Mas volto logo. Sai. Antônio vai. Judeu bondoso. O hebreu está ficando bom cristão. Bassa no gosto de vantagem de homem viu. Antônio não há por que sofrer por esse caso. Meus barcos chegarão antes do prazo. Saem. Ato 2c na primeira. Belmonte. Fanfarras. Entra um príncipe de Marrocos. Um mouro trigueiro. Tudo de branco. E 3 ou 4 seguidores. Com pórsia. Nerisse seu secto. Príncipe de Marrocos que não vos seja hostil o meu aspecto. Reflexo obscuro do meu sol em chamas. Vizinho junto ao qual sempre vivi. Trazei-me o nórdico mais lindo e claro. Que venha de onde o seu mal toque as neves. E se. Por vosso amor. Sangramos ambos. Não mais rubro que o meu será seu sangue. Garanto-vos. Senhora. Que este rosto. Se espantou bravos. Dentro de meu clima traço. Pode dizer também que foi amado por moças nobres. E eu não trocaria o tom de minha pele a não ser para trair-vos. Oh minha rainha. Por sem minha escolha. Eu não sou só guiada pelo que me sugere o meu olhar. Ponto e vírgula além do que. A rifa do meu fado proíbe-me que escolha livremente. Não tivesse o meu pai ditado as normas para conceder a outorga de mim mesma. Que me farão esposa de quem tem o dom de me encontrar neste sorteio. O vosso aspecto. Príncipe. Seria comparável a todos os demais dos pretendentes a minha afeição que aqui já vi. Príncipe de Marrocos. Por isso eu vos sou grato. E peço-vos que me leveis as arcas tentar a sorte. Pela cimitarra que matou reze príncipes da Pérsia. E por três vezes venceu Solimã. Preferiria monstros a enfrentar. Bater-me com o mais feiro coração. Roubar as crias da selvagem ursa. Disputar com o leão a sua presa. Pra ganhar-vos. Senhora. Mas é triste. Se Hércules e Lichas jogam dados pra ver qual o melhor. O ganhador pode ser o pior. Mas com mais sorte. Se Alcides foi batido por seu Pagem. Poderia perder-vos para um outro de menor mérito. Por ter por guia a fortuna. Que é cega. E assim morrer só de paixão. Por ser um risco que tomais. Ou nem sequer tentar. Aqui. A escolha. Ou. Se escolher errado. A que jurar jamais ousar falar em casamento a qualquer outra. É bom pensar. Príncipe de Marrocos. Assim farei. Quero arriscar a sorte. Pórsia primeiro. Ao templo. Logo após a Cia fareis a escolha. Príncipe de Marrocos. E entre os homens serei. Só pela sorte. Desgraçado o rei. Fanfarras. Saem. Sena segunda. Veneza. Entra Lancelote e Gobo. O cômico. Sozinho. Lancelote é claro que a consciência vai me ajudar muito para eu fugir do judeu meu amo. O demônio fica bem aqui do lado e me tenta. Dizendo. Gobo. Lancelote e Gobo. Meu bom Lancelote ou bondoso Gobo. Para o que é que servem essas pernas? Anda. Dá no pé. Sai correndo. Aí. Minha consciência vira e diz. Não. Pensa bem. Honestíssimo Lancelote. Pensa bem. Honesto Gobo. Ou então. Um homem exemplório como você não pode escafeder-se. Não pode só assim dar nas pernas. Mas aí o demo. Que é mais metido. Quer que eu dê-o fora. Gritando. Passa fora. É assim que grita. Passa. E ainda diz que os seus inspiram as grandes inteligências a fugir como o diabo da cruz. E aí a minha consciência. Agarrada no pescoço do meu coração. Me diz. Sapeca. Com a maior sabedoria. Meu honesto amigo Gobo. Honesto porque sou filho de um homem honesto. Ou melhor. De uma mulher honesta. Porque. Para falar a verdade. De meu pai eu não diria tanto. Sabe como é. Tem qualquer coisinha que não me cheira bem. Bem. Mas aí a consciência diz. Firme. Aí eu digo. Consciência. Você dá ótimos conselhos. E se fosse para eu obedecer a consciência. Eu ficava mesmo com o meu amo judeu. Que. Deus que me perdoe. É assim uma espécie de meio diabo. E se eu obedecer ao diabo eu fujo do judeu. Que. Com o perdão da palavra. É o diabo em pessoa. É. Eu acho que não há dúvida de que o judeu é a própria encarnação do diabo. E se eu puser o mesmo mão na consciência. Vou acabar vendo que a minha consciência é uma consciência meio empedernida. Para ficar me dizendo assim que eu devo ficar com o judeu. O conselho do demônio é. Assim. Uma conselho assim mais amigável. Demônio. Eu vou dar o fora. E minhas pernas ficam a seu comando. Sempre a sua disposição. Eu vou embora mesmo. Entre o velho gobo. Com uma cesta. Gobo patrãozinho. Senhor patrãozinho. Por favor. Onde é que fica a casa do mestre judeu? Lancelote a parte. Pelo amor de Deus. Ei meu pai. O único pai que eu pus no mundo. E que não me conhece porque é mais cego que toupeira brincando de cabra cega. E eu vou aproveitar. Assim. Para confusioná-lo. Brincar de confundí-lo. Gobo senhor meu patrãozinho. Por favor. Como é que eu chego na casa do mestre judeu? Lancelote quebra a mão direita na próxima esquina. Depois. Na outra. Quebra o cotovelo para a esquerda. E logo adiante. Quando chegar na esquina aqui não dobra para lado nenhum. É só de ser em frente que dá direitinho na casa do judeu. Gobo. Os santos que me ajudem. Que o caminho não é dos mais fáceis. E o senhor sabe me informar se um tal de Lancelote. Que mora na casa dele. Também mora lá. Ou não. Lancelote está falando do jovem mestre Lancelote. A parte. Reparem só a mentira que eu vou armar agora. Está falando do jovem mestre Lancelote. Gobo. O mestre eu não sei de que. Já que ele é um bom filho de um pobre que. Embora seja eu quem o diga. É um homem honesto mas paupérrimo e que. Graças a Deus. Dá graças a Deus de estar vivo. Lancelote pois olhe. Deixe que esse pai seja o que lhe dê na telha. Eu estou falando do jovem mestre Lancelote. Lancelote. Gobo isso deve ser um Lancelote lá qualquer. Que é seu amigo. Lancelote mas por favor. Ergo. Meu senhor. Ergo. Por favor. O senhor está falando não é do jovem mestre Lancelote. Gobo. A senhoria de vossa senhoria que me perdoe. Mas eu só estou falando de Lancelote. Lancelote. Ergo de mestre Lancelote. Não quero saber do pai de mestre Lancelote. Pois o jovem cavaleiro. Segundo os fados e os destínicos fados e coisas desse gênero. Tais como as tais das três irmãs parcas e outros ramos científicos congenéricos. Para falar a verdade. Ficou recentemente falecido. Ou seja. Para falar mais claro. Partiu ainda faz poucamente para o céu. Gobo Deus me livre. O rapaz era o próprio cajado da minha velhice. Meu único apoio. Lancelote a parte. Mas vejam só se eu tenho cara de varo ou de muleta ou de bengala. Tenho. Papai. O senhor não me conhece. Gobo sinto muito. Não o conheço. Jovem cavaleiro. Mas peço que me diga. O meu filho. Que Deus o tenha. Está vivo ou morto. Lancelote. O senhor não me conhece. Pai. Gobo sinto muito. Senhor. Mas eu sou muito cabra cega e não o conheço. Lancelote vai ver que nem que o senhor enxergasse muito bem era capaz de não me reconhecer. Olhe que é preciso ser um pai muito esperto para saber e reconhecer quem são seus próprios filhos. Mas escute aqui. Meu velho. Vou dar-lhe notícias de seu filho. Ajoelha-se. Dê-me a sua bênção. A verdade sempre aparece. Assassinato não se esconde. Filho. Às vezes se pensa que se dá um jeito. Mas. No fim. A verdade aparece mesmo. Gobo por favor. Meu senhor. Fique de pé. Eu tenho a certeza que o senhor não é meu filho. Lancelote. Lancelote bom. Vamos acabar com toda essa bobageada. E ande logo com essa bênção. Eu era seu filhinho. Sou seu filho e vou continuar a ser para toda a vida. Gobo. Mas o senhor não pode ser meu filho. Lancelote se posso ou não posso. Eu não sei. Mas eu sou Lancelote. O criado do judeu. E tenho certeza de que sua mulher. Marjorie. É minha mãe. Gobo. O nome é Marjorie. Mesmo. Raios me partam. Se você não é Lancelote. Carne de minha carne. Sangue do meu sangue. Deus me abençoe. Mas com essa barba toda você até parece uma dessas senhorias por aí. Tem mais pelo na sua cara do que minha mula tem no rabo. Lancelote. Então ele está crescendo ao contrário. Porque quando eu saí de casa o rabo dela era muito mais peludo que a minha cara. Gobo. Como você está mudado. Como é que você está se dando com seu amo. Eu trouxe um presente para ele. Como é que vocês estão se dando. Lancelote. Muito bem. Mas muito bem. Mesmo. Mas de minha parte achei por bem. Por meu lado. Ter resolvido fugir daqui. Vou dar o fora e só parar quando estiver muito fora daqui. Mesmo. Meu amo é o próprio judeu. Dar presente para ele. Só se for corda para ele se enforcar. Eu passo fome na casa dele. Olha só. Pode dar uma contada nas minhas costelas. Mas estou muito contente que esteja aqui. Papai. E quero que dê o seu presente ao senhor Bassanio. Que aquele. Sim. Veste bem os criados. Se eu não for trabalhar para ele vou dar o fora por aí a fora até o fim do mundo. Mas que sorte. Lá vem ele ali. Fale com ele. Papai. Pois quero ser judeu se continuar a trabalhar para o judeu. Entra Bassanio com Leonardo e um ou dois seguidores. Bassanio pode ser. Mas quero que apreciem a ceia de modo que fique pronta no máximo às cinco e meia. Entregue essas cartas. Encomende as libres e peça a Graziano para vir imediatamente a minha casa. Sai um de seus seguidores. Lancelote ataca. Papai. Gobo. Deus abençoe vossa senhoria. Bassanio. Amém. Deseja alguma coisa comigo? Gobo. Este aqui é meu filho. Meu senhor. Um rapaz pobre. Lancelote. Não sou nenhum mendigo. Não senhor. Sou criado do judeu rico. Como meu pai vai acabar conseguindo informacionar. Gobo. Ele está com uma forte infecção. Como se diz. De trabalhar. Lancelote. Em poucas palavras. Eu trabalho para o judeu e tenho um desejo que meu pai vai explicacionar. Gobo. Amo. E ele. Que vossa senhoria me perdoe a má palavra. Não são exatamente farinha do mesmo saco. Lancelote. Em resumo. A verdade é que. Já que o judeu não andou bem comigo. Isso é a causa daquilo que meu pai. Sendo. Como espero. Mais velho. Há de frutificar para o senhor. Gobo. Eu tenho aqui um bom prato de pombos que gostaria de transferir em doação a vossas. Senhoria. E o meu pedido é. Lancelote. Em poucas palavras. O pedido é impertinente para mim mesmo. Como poderá vossa senhoria saber por esse honesto velho que muito embora seja eu quem o diga traço. Embora velho. Embora pobre. Ainda é honesto e é meu pai. Bassano. Que um fale pelos dois. O que desejam. Lancelote. Servi-lo. Senhor. Gobo. Esse é exatamente o defeito do pedido. Senhor. Bassano. Eu já o conheço bem e atendo o seu pedido. Shilok. Seu amo. Já falou comigo. Mas eu não sei se é tão bom um negócio deixar um judeu rico para seguir um cavaleiro pobre como eu. Lancelote. O velho ditado fica muito bem dividido entre o meu amo Shilok e vossa senhoria. Para vossa senhoria fica a graça de Deus e para ele. Basta. Bassano. Muito bendito. Vai. Pai. Com seu filho. Despeçam-se do seu antigo amo e vão para minha casa. A um seguidor. A librea dele. Deve ser das mais ricas. Podem ir. Lancelote. Vamos entrar. Pai. Eu não ia conseguir outro emprego. Pois sim. Não sei falar. Nem dizer o que penso. Pois muito bem. Olhando a palma da mão. Só quero ver se existe na Itália algum sujeito com melhor mão para poder jurar na Bíblia que vai ter boa sorte. Olhem só aqui. Uma linha de vida muito simples. Com um pequeno detalhe na questão de mulheres. Aí. Aí. Quinze esposas não é nada. Ainda tem mais onze viúvas e nove virgens. O que já é um bom começo para qualquer homem. Vou escapar de três afogamentos. Mas vou correr grande perigo de vida nas beiradas de um colchão de plumas. Ainda tem mais umas aventurazinhas. Está tudo bem. A fortuna é em mulheres e sabe-se virar muito bem nesse tipo de coisa. Vamos. Pai. Eu me despeço do judeu não abrir e fechar de olhos. Lancelote e Gobo entram na casa de Shilok. Bassano e o bom Leonardo. Peço-lhe atenção. Estando tudo providenciado. Volte-se depressa. Pois festejo. A noite. Meus melhores amigos. Vá bem rápido. Sai Leonardo. Quando vai sair? Entra Graziano. Graziano. Onde está o seu amo? Leonardo. Ali vai ele. Sai. Graziano. Signor Bassano. Bassano viva. Graziano. Graziano tem um pedido. Bassano que eu já atendi. Graziano preciso que me leve para Belmonte. Bassano então. Precisa. Mas escute. Amigo. Seu gesto e voz estão exagerados. Seus excessos alegres ficam bem aos nossos olhos. Por sabermos vê-los. Mas junto àqueles que não o conhecem parecem liberdades. Eu lhe imploro. Salpique com um pouco de modéstia o seu ardor. Pro seu comportamento não me levar a ser incompreendido aonde vou. Ou fazendo-me perder minha esperança. Graziano ouça-me. Bassano. Se eu não me comportar de modo sóbrio. Falar com muito tino e poucas pragas. Ler livros de orações com ar piedoso. E. Mas. Se quando ouvir alguém dar graças não suspirar a mim com os olhos baixos. Se eu não usar de toda cortesia com o mais cuidado aspecto de tristeza que usamos para agradar nossos avós. Então. Nunca mais confie em mim. Bassano. Pois bem. Vejamos como se comporta. Graziano mas hoje. Não. Não quero que me julgue por hoje a noite. Bassano isso eu não faria. Pelo contrário. Peço-lhe que ostente seu mais brilhante traje de alegria. Pois vamos divertir-nos entre amigos. Adeus. Tenho negócios a tratar. Graziano eu vou ter com Lorenzo os outros todos. Mas logo. A ceia. Iremos visitá-lo. Cena terceira. Veneza. Entram. Vindos da casa. Jéssica e Lancelote. Jéssica é pena que você deixe o meu pai. Nossa casa é um inferno. Mas você é um diabinho alegre. Lhe roubava um pouco do sabor de eterno tédio. Boa sorte. E aqui está o seu ducado. Lancelote. Você verá. O ceia. Lorenzo. Convidado do seu amo. Dele esta carta. Mas muito em segredo. Adeus. Não quero que o meu pai me veja falando com você. Lancelote. Adeus. As lágrimas é que me servem de língua. Linda pagã. Doce judia. Ou muito me engano. Ou algum cristão esperto virá roubar-lhe um dia destes. Mas. Adeus. Essas tontas dessas gotas parecem que estão atrapalhando um pouco a minha virilidade. Adeus. Sai. Jéssica. Adeus. Bom Lancelote. Aí. Aí. Como é terrível meu pecado. Em ter vergonha do meu próprio pai. Mas mesmo sendo filha do seu sangue não sou de seu pensar. Ó meu Lorenzo. A minha dor só pode terminar. Ao ver que tua jura não é vã e que eu serei sua mulher cristã. Ela torna a entrar na casa. Cena quarta. Veneza. Entram Graziano. Lorenzo. Salério e Solânio. Lorenzo durante a ceia nós escapulimos. Nos disfarçamos lá na minha casa e voltamos em menos de uma hora. Graziano. Mas a preparação não foi bem feita. Salério. Nem sequer temos quem carrega as tochas. Solânio fica horrível se não for bem feito. É melhor. Nesse caso. Nem tentar. Lorenzo. São quatro horas. Ainda temos duas para preparar-nos. Entra Lancelote com uma carta. O que é? Lancelote. Lancelote. Se o senhor se der ao trabalho de abrir aqui. Acho que irá perceber que ela vai explicar o que significa. Lorenzo conhece a letra. E que letra tão linda. De mão mais branca que o papel que usou. Ainda mais belas. Graziano. São coisas de amor. Lancelote. Com a licença. Senhor. Lorenzo. Aonde vai? Lancelote. Ora essa. Vou convidar o meu antigo amo judeu para cear esta noite com meu novo amo cristão. Lorenzo. Espere. Tome aqui e diga a Jéssica que eu não faltarei. Falha em segredo. Sai Lancelote. Meus senhores. Vão preparar-se para a mascarada. Já tenho quem carrega a nossa tocha. Salério. Se está tudo acertado. Eu já vou indo. Solênio. Eu também vou. Lorenzo. Dentro de uma hora. Nos veremos em casa de Graziano. Salério. Estamos combinados. Sai Salério e Solênio. Graziano. Era da bela Jéssica. Essa carta. Lorenzo. Eu tenho de contar. Ela me explica como tirá-la da casa do pai. Que ouro e joias vai trazer consigo. E que já tem sua libré de página. Se o judeu que é pai dela for para o céu. Há de ser por ter filha tão suave. E a desventura nunca a tocará. A não ser com a desculpa de ela ser nascida filha de um judeu hereje. Venha comigo e leia a carta dela. Aponto quem leva a minha tocha é a bela Jéssica. Saem. Sena Quinta. Veneza. Entram Shiloke. O judeu. E seu antigo criado Lancelote. Shiloke. Seus próprios olhos é que vão julgar a diferença entre mim e Bassanio. Oh Jéssica. Não vai comer a farta como na minha casa. Olá. Jéssica. Oh Roncar. Estragando as roupas novas. Oh Jéssica. Olá. Vem logo. Lancelote Jéssica. Shiloke. Quem disse para chamar? Eu não pedi. Lancelote. O senhor estava sempre me dizendo que eu nunca fazia nada sem o senhor pedir. Entra Jéssica. Jéssica. O senhor me chamou. O que deseja. Shiloke. Fui convidado para uma ceia. Jéssica. Cá estão as chaves. Mas por que vou lá? O convite não foi de coração. Ponto. E virgulacharam necessário bajular-me. Irei por ódio. Para me alimentar do pródigo cristão. Escuta. Jéssica. Cuida da casa. Eu não quero ir. Há um mal que quer turvar o meu sossego. Pois esta noite eu sonhei com ouro. Lancelote. Te peço que vá. Senhor. Pois meu jovem amo está contando com a sua ofensa. Shiloke ou com a dele. Lancelote. Todos conspiram. Não digo que o senhor verá uma mascarada. Mas. Se acontecer. Então não foi por nada que meu nariz sangrou na última segunda-feira magra. Às seis da manhã. Que naquele dia caiu na quarta-feira de cinzas. Quando eram quatro horas da tarde. Shiloke. Então a mascarada. Ouve. Jéssica. Tranca as portas. E quando ouvires tambores e os visagudos dessas flotas tortas. Não subas curiosa para as janelas. Nem vires a cabeça para a rua para ver loucos cristãos todos pintados. Fecha as janelas. Os ouvidos da casa. Não permita as que fúteis sons penetrem meu sóbrio lar. Eu juro por Jacó que não desejo festas hoje à noite. Porém irei. Vai na frente. Rapaz. Diz que eu irei. Lancelote. Eu vou indo na frente. Patroa. Fica olhando na janela. E aí um cristão há de chegar que da judia valerá um olhar. Sai. Shiloke que tolice diz o filho de H. Jéssica só disse adeus. Patroa e nada mais. Shiloco tonto não é mau. Come demais. Dá pouco lucro e dorme todo dia. Igual a um gato. Eu não crio zangões por isso o deixo e o deixo para quem eu espero que ele ajude a jogar fora a bolsa que emprestei. Vai. Entra. Jéssica. Eu poderei voltar de imediato. Faz como eu digo. Fecha bem as portas. Quem fecha, acha. É bom provérbio para quem quer poupar. Sai. Jéssica adeus. E se a fortuna não me trai? Tu perdeste uma filia ou um pai. Ela entra na casa. Cena sexta. Veneza. Entram. Mascarados. Graziano e Salério. Graziano é esta arcada suba qual Lorenzo deseja que paremos. Salério já é tarde. Graziano fica o surpreso de ele se atrasar. Quem ama chega sempre adiantado. Salério vê nos tempombos que são mais velozes e voam para selar novos amores que quando vão honrar juras antigas. Graziano isso é verdade. Quem sai de uma mesa com empenho que lhe deu apetite. Qual o corcel que faz? No adistramento. Com o iguã em peto. Na ida e a volta. A pista de obstáculos. Na busca há sempre mais paixão do que no gozo. Qual jovem pródigo? Embandeirado. O velheiro abandona o porto calmo e entrega-se aos maus ventos da fortuna. E volta. Filho pródigo e escoálido. Gasto. Batido. Com o velame em trapos. Que a rameira deixou na mendicância. Entra Lorenzo. Salério. Lá está Lorenzo. Por agora. Chega. Lorenzo. Amigos. Que esperaram com paciência. Não foi por mim. E sim por meus negócios. Quando forem. Como eu. Ladrões de noivas. Estarei ao seu dispor. Venham aqui. É a casa do meu pai judeu. Olá. Entra Jéssica. Ao alto. Vestida como um rapaz. Jéssica. Quem está aí? Diga. Para eu ter certeza. Embora eu jure que conheço a voz. Lorenzo. Lorenzo. E o seu amor. Jéssica. Por certo que Lorenzo é meu amor. Pois é quem amo tanto. Mas quem sabe. Se não você. Se eu serei o seu. Lorenzo. O céu e o meu pensar são testemunhas. Jéssica. Pegue esse cofre. Ele vale o esforço. Que bom que é noite e você não me vê. Sinto vergonha deste meu aspecto. Se o amor é cego. Quem ama não vê as ousadas loucuras que comete. Pois o próprio cupido. Se me visse. Coraria de ver que eu sou rapaz. Lorenzo. Desça. Para carregar a minha tocha. Jéssica. Que horror. Para iluminar minha vergonha. Na noite escura eu sinto que ela brilha. Não quero vê-la mais iluminada. Mas. Sim. Oculta. Lorenzo. É para estar oculta que o seu encanto agora é de rapaz. Mas venha logo. Pois o escuro da noite vai passando e temos de ir a festa de Bassanio. Jéssica vou trancar tudo e junto-me a você um pouco mais dourada de ducados. Sai. Ao alto. Graziano. Pelo que vejo. A Judi é gentil. Lorenzo. Maldito seja eu se eu não a amo. Pois só posso julgá-la boa e sábia e linda. Se não mentem os meus olhos. E que não mentem tenho muitas provas. E por ser boa. Sábia. Lindo e fiel. Hei de prezá-la sempre em minha alma. Entra Jéssica. Já veio. Meus senhores. A caminho. Os outros mascarados nos esperam. Sai com Jéssica e Salério. Graziano está a ponto de segui-los. Entra Antônio. Antônio quem vai lá? Graziano signora Antônio. Antônio olá. Graziano. Onde estão os outros? São nove horas. Tudo está à espera. Nada de mascaradas. A bom vento Bassano já precisa ir pra bordo. Eu mandei vinte homens procurá-los. Graziano são boas novas. E que mais prazer que partir logo posse eu querer. Saem. Cena sétima. Belmonte. Fanfarras. Entram Pórsia e o príncipe de Marrocos. Com seus sectos. Pórsia afastem as cortinas pra mostrar as várias arcas a este nobre príncipe. Podeis fazer agora a vossa escolha. Príncipe de Marrocos. A primeira é de ouro. Com a inscrição. Eu tenho o que desejam muitos homens. A segunda. De prata. Aqui promete. Quem me escolher terá o que merece. A terceira. De chumbo. Afirma. Rude. Escolha-me em quem dá e arrisca tudo. Como saber qual é a escolha certa. Pórsia uma contém o meu retrato. Príncipe. Se a escolher diz. Serei pra sempre vossa. Príncipe de Marrocos. Que os deuses guiem minha decisão. Vejamos novamente o que elas dizem. Que diz esta de chumbo. Escolha-me em quem dá e arrisca tudo. Quem dá. Por quê? Por chumbo. Só por chumbo. É uma ameaça. Os que arriscam tudo fazem pra alcançar vantagens certas. A mente de ouro não cobiça escória. Pelo chumbo eu não dou e nem arrisco. O que me diz a prata virginal. Quem me escolher terá o que merece. O que merece. Atenta aí. Marrocos. E pesa com equilíbrio teu valor. Avaliado na própria estimativa. Tu mereces bastante. Mas bastante pode não ser bastante pra incluí-la. Porém ter medo que me falte mérito já me desabilita por fraqueza. O que eu mereço é a própria dama. Mereço-a por berço e por fortuna. Por dotes. E até mesmo por preparo. Mereço-a. Mais que isso. Por amor. Não será esta a escolha que procuro. Ouçamos novamente a voz do ouro. Eu tenho o que desejam muitos homens. É ela. Com quem sonha o mundo inteiro. Dos quatro continentes tem chegado aqueles que na vida só almejam beijar o altar desta santa mortal. Os desertos irquênios e os agrestes da vasta Arábia hoje são caminhos pra príncipes que sonham em ver Pórcia. O reino de Netuno, cujas ondas desafiam os céus, não são barreiras a estrangeiros que o atravessam como mero riacho, pra haver Pórcia. Numa está sua imagem divina. Seria o chumbo. Mas seria ofensa pensar em tal. Seria o mesmo que Dar-lhe mortalha viu em tumba pobre ou devo vê-la presa nesta prata tão menos valiosa do que o ouro. Mas que pecado. Nunca uma tal gema foi montada sem ouro. Na Inglaterra há uma moeda em que se vê um anjo cunhado no ouro. Mas fica por fora. Aqui o anjo está encastoado dentro de um leito ouro. Dá-me a chave. Pórcia é ele aqui. Se aí jaz o meu retrato, então sou o vossa. Ele abre a arca de ouro. Príncipe de Marrocos. Mas, ó Deus, que horror. Nas órbitas vazias da caveira há uma mensagem. Que me diz assim. Nem tudo que luz é ouro. É verdade repetida. Muita gente vende a vida só para olhar um tesouro. Mesmo em túmulos de ouros vermes tem moradia. Mais siso do que ousadia traria melhor a goro. Com a resposta que achada. Tua corte está acabada. Acabada e sem remédio. Foi-se a vida. Chega o tédio. Ó Pórcia. Adeus. Meu coração partido parte em silêncio. Porque foi vencido. Sai com o seu secto. Pórcia repõe um tudo como estava antes. E escolha igual faça os seus semelhantes. Sai. Será oitava. Veneza. Entram Salério e Solânio. Salério eu vi quando Bassanio fez seu mar. Graziano também partiu com ele. Mas Lorenzo não está naquele barco. Solânio ouviu o judeu gritava de tal modo que o duque foi com ele para o cais. Salério chegaram tarde. Já se fora o barco. Porém o duque já ouviu dizer que foram vistos juntos numa gôndola. Apaixonada Jéssica e Lorenzo não estavam com Bassanio em seu navio. Solânio eu nunca ouvi paixão assim confusa. Tão estranha. Ultragente e variada quanto ao que o cão judeu gritava rua. A minha filha. Os meus ducados. Filha. Fugida com o cristão. Justiça. Lei. Meus ducados cristãos. Aí. Minha filha. Dois sacos de ducados. Um de ouro. Roubados pela minha própria filha. E joias. Duas pedras preciosíssimas que ela levou. Justiça. Vão achá-la. Ela levou as pedras e os ducados. Salério e a meninada toda aí atrás gritando. A filha. As pedras. Os ducados. Solânio é bom Antônio honrar o prazo certo. Se não quem paga tudo isto é ele. Salério bem lembrado. E ainda ontem o francês contou-me que. No estreito que separa a França e Inglaterra. Foi agarra um barco que vinha carregado de tesouros. Pensei logo em Antônio e orei baixinho pra que não fosse a dele a tal riqueza. Solânio é melhor relatar tudo Antônio. Mas com jeito. Pra não deixá-lo aflito. Salério não há no mundo homem mais gentil. Eu vi Bassanio e Antônio a despedir-se. Bassanio garantiu que eu pressaria a volta ao máximo. E o outro disse. Nada de pressa só por mim. Bassanio. Tudo tem prazo pra amadurecer. O meu acordo com o judeu não pode entrar em sua mente apaixonada. Mas alegre-se e pense. Tão apenas. Em cortejar com os rituais do amor que são devidos nessas circunstâncias. Foi aí que. Com os olhos marejados. Voltou o rosto e. Com a mão para trás. Com o mais terno e sentido dos afetos. Serrou a de Bassanio e foi-se embora. Solânio Antônio ama o mundo só por ele. Venha comigo. Vamos procurá-lo. Aliviar a tristeza que ele abraça. Dando-lhe algum prazer. Salério que boa ideia. Saem. Sena 9 Belmonte. Entram Nerissa e Criado. Nerissa faça o favor de abrir logo as cortinas. Pois Aragão também já prestou júri e vai fazer agora a sua escolha. Fanfarra. Entram o príncipe de Aragão e seu secto. Pórcia e seu secto. Pórcia Vede. Aqui estão as arcas. Nobre príncipe. Se escolher diz aquela na qual estou. Comemoramos logo a nossa boda. Mas. Se falhar diz. Sem uma palavra deveis partir daqui pra nunca mais. Príncipe de Aragão a jura me traz três obrigações. Não dizer a ninguém qual foi a arca escolhida por mim é a primeira ponto. Pela segunda. Com o fracasso eu juro jamais pensar de novo em casamento. E. Por fim. Se a minha escolha for de má fortuna devo deixar-vos imediatamente. Pórcia. E a tais compromissos são sempre assumidos por quem se arrisca por meus poucos méritos. Príncipe de Aragão assim fiz eu. E que a fortuna. Agora. Me ajude o coração. Prata. Ouro e chumbo. Escolha o mim quem dá e arrisca tudo. Devia eu ser mais bela para tal risco. E na de ouro. Ah. Deixa-me ver. Eu tenho o que desejam muitos homens. Desejam muitos homens. Esse muitos pode falar de todos que se prendem às aparências. Sem olhar mais fundo. Qual andorinha que. Desavisada. Faz seu ninho ou relento. Em qualquer muro. Eu não escolho o que desejam muitos. Não sou igual a espíritos comuns. Não me equiparou tu barro de Bárbara. Vamos a ti. Então. Tesouro argêntio. Vejamos outra vez o que tu dizes. Quem me escolher terá o que merece. Muito bendito. Pois quem poderá buscar fortuna de maneira honrada. Sem ser por mérito. Só o presunçoso ostenta a dignidade merecida. Se posses. Honrarias e funções não fossem atingidas por corruptos. Se o prêmio só coubesse a quem merece. Estaria coberto muito nu. E muito comandante e comandado. Quanto joio seria rebaixado. Que hoje passa por trigo de nobreza. Quanto bom nome. Hoje escurecido. Voltaria a brilhar. Mas escolhamos. Quem me escolher terá o que merece. Creio em meu mérito. Com a chave desta. Neste instante eu desvendo a minha sorte. Abre a arca de prata. Por se a pausa é muito longa pro que viu. Príncipe de Aragão. Aqui está retratado um idiota que apresenta um escrito. É melhor ler. Como difere-se dessa linda pórsia. De minhas esperanças e meus méritos. Quem me escolher terá o que merece. Não valeu mais do que um semblante tolo. É tal meu prêmio. Apenas tal meu mérito. Pórsia ofender e julgar são bem diversos. Opostos naturais. Príncipe de Aragão que diz aqui. O fogo de sete vezes o que já julgaram sete. Pra acertar estes revezes. Quem de sonhos se acomete só tem sorte e sonho. Às vezes. Há muito tolo perfeito como este. Prateado. Se esposa levas ao leito. Será de tolo teu fado. Podes ir. Estás derrotado. Mais tolo parecerei custando a me despedir. Como um tolo cortejei. Tolo duplo vou partir. Amada. Adeus. Embora dura. Manterei a minha jura. Sai o príncipe de Aragão e seu secto. Pórsia a chama traenqueima mariposa. Que tolos presunçosos. Pra escolher tanto pensam. Que acabam por perder. Nerissa tem razão quando diz o bom ditado. Que morte e casamento vem com o fado. Pórsia Nerissa. Já podemos fechar tudo. Entra um mensageiro. Mensageiro onde está a senhora? Pórsia o que deseja? Mensageiro acaba de arribar a sua porta um jovem veneziano anunciando. Senhora. A chegada de seu amo. De quem traz saudações às mais gentis. Feitas não só das mais doces palavras. Mas de ricos presentes. Nunca vi embaixada de amor tão agradável. Jamais o azul de abril anunciou tão docemente o próximo verão. Quando fez esse arauto a seu senhor. Pórsia não fale mais. Pois fico com receio que vá dizer que é algum parente seu. Já que o elogia com tamanho empenho. Vamos. Nerissa. Pois quero saber o que o cupido manda me dizer. Nerissa meu Deus. Faça Bassanio aparecer. Sai. Ato 3C na primeira. Veneza. Entram Solênio e Salério. Solênio quais são as novidades no rialto? Salério continua a correr abertamente que Antônio tem um barco de carga riquíssima naufragado no estreito. Creio que o local se chama Gorins. É um trecho raso e mortífero onde. Ao que parece. Jazem enterradas as carcaças de muitos galeões. Isto. Se a minha amiga dona novidadeira for mulher de palavra. Solênio eu gostaria que. Ao menos nesse caso. Ela fosse mais mentirosa que a mais desonesta das vendeiras. Ou do que a velha que mastiga gengibre. Ou convence a vizinhança que está chorando a morte do terceiro marido. Mas é verdade. Em poucas palavras e falando claro. Que o bom Antônio. O honesto Antônio. Quem me der encontrar um título adequado para fazer companhia a esse nome. Salério vamos. Chegue logo ao fim. Solênio o quê? No fim de tudo. Ele perdeu um barco. Salério só desejo que seja esse o fim de suas perdas. Solênio deixe-me dizer logo amém. Antes que o diabo se atravesse em minhas preces. Pois aí vem ele. Em forma de judeu. Entra Shilok. Então. Shilok. Quais são as novas entre os mercadores? Shilok o senhor sabia. Melhor que qualquer outro. Da fuga da minha filha. Salério isso é verdade. Conheço. E muito bem. O alfaiate que teceu as asas com as quais ela fugiu. Solênio e Shilok. Por seu lado. Sabe que quando a ave em pluma é de sua natureza abandonar o ninho. Shilok maldita seja por isso. Salério sem dúvida. Se o diabo for o juiz. Shilok rebelar-se. A minha própria carne. Solênio velho safado. Ela ainda se rebela? Shilok eu disse que minha filha é a minha própria carne. Salério há mais diferença entre a carne dela e a sua que entre o ébano e o marfim. Mas entre os seus dois sangues que entre o vinho vermelho e o do reino. Mas. Ouça aqui. Ouviu dizer se Antônio teve ou não perdas no mar. Shilok esse é outro mau parceiro que arranjei. Um falido. Um pródigo. Que mal osa mostrar o rosto no rialto. Um mendigo que antes se mostrava tão vaidoso no mercado. Ele que cuide do que prometeu. Ele que emprestava dinheiro a troco de cortesias cristãs. Ele que se cuide no nosso acordo. Salério mas tenho a certeza de que se ele não puder cumpri-lo. O senhor não vai tomar-lhe a carne. Pra que lhe serviria ela? Shilok para servir de escar os peixes. Se não nutrir mais nada. Nutrirá minha vingança. Ele me desgraçou. Prejudicou-me em meio milhão. Riu-se das minhas perdas. Caçou dos meus lucros. Escarneceu minha estirpe. Atrapalhou meus negócios. Esfriou minhas amizades. Afogueou meus inimigos. E por que razão? Eu sou judeu. Um judeu não tem olhos. Um judeu não tem mãos. Órgãos. Dimensões. Sentidos. Afeições. Paixões. Não é alimentado pela mesma comida. Ferido pelas mesmas armas. Sujeito às mesmas doenças. Curado pelos mesmos meios. Esquentado e regelado pelo mesmo verão e inverno. Tal como um cristã. Quando vós nos feris. Não sangramos nós. Quando nos divertis. Não nos rimos nós. Quando nos envenenais. Não morremos nós. E se nos enganais. Não haveremos nós de nos vingar. Se somos como vós em todo o resto. Nisto também seremos semelhantes. Se um judeu enganar um cristão. Qual é a humildade que encontra? A vingança. Se um cristão enganar um judeu. Qual deve ser o seu sentimento? Segundo o exemplo cristão. A vingança. Pois. A vileza que me ensinais eu executo. E. Por mais difícil que seja. Superarei meus mestres. Entra um criado de Antônio. Criados senhores. Meu amo Antônio está em casa e deseja falar com ambos. Salério. Nós o temos procurado em toda parte. Entra Tu-Bal. Solênio lá vem outro da tribo. Impossível encontrar um terceiro igual a esses. A não ser que o próprio diabo vire judeu. Saem Solênio e Salério com o criado. Shiloke então. Tu-Bal. Que notícias tem de Gênova? Encontrou minha filha. Tu-Bal em muitos pontos ouvi notícias dela. Mas não pude encontrá-la. Shiloke bem. 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 Um dos brilhantes que se foram costume dois mil ducados em Frankfurt. A maldição só caiu sobre nosso povo agora. Eu nunca senti antes. Dois mil ducados numa pedra. E outras joias muito preciosas. Eu a preferiria morta a meus pés. Com as joias em suas orelhas. Eu a preferiria amortalhada a meus pés. Os ducados no caixão. Não há notícia alguma. Mas por quê? E já perdi a conta do quanto estou gastando na busca. Vejam só. É perda sobre perda. Um tanto foi com a ladra. Outro tanto para achá-la. E nenhuma satisfação. Nenhuma vingança. Nenhum azar neste mundo a não ser o que cai sobre os meus ombros. Nenhum suspiro a não ser os que eu solto. Nenhuma lágrima. A não ser as que eu choro. Tubal eu sei. Mas outros homens têm azar. Antônio. Segundo eu ouvi em Gênova. Shiloco o quê? O quê? O quê? Azar. Azar. Tubal. Ponto. Teve naufragado um veleiro que vinha de Trípoli. Shiloco. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É verdade. É verdade. Tubal. Falei com alguns dos marinheiros que escaparam do naufrágio. Shiloco. Obrigado. Meu bom Tubal. Boas novas. Boas novas. Hectares. Ouviu dizer em Gênova. Tubal. Sua filha gastou muito em Gênova. Segundo ouvi. Oitenta ducados numa noite. Shiloco está me cravando um punhal na carne. Nunca mais verei meu ouro. Oitenta ducados de uma vez. Oitenta ducados. Tubal. Vários credores de Antônio vieram para Veneza em minha companhia e juram que ele não pode deixar de falir. Shiloco. Isso me alegra muito. Vou infernizá-lo. Torturá-lo o traço. Me alegra muito. Tubal. Um deles mostrou-me um anel que sua filha deu por um macaco. Shiloco infeliz. Você me tortura com isso. Tubal. Era a minha turquesa. Que ganhei de Lia quando era solteiro. Eu não daria nem por uma floresta inteira de macacos. Tubal. Mas Antônio certamente está perdido. Shiloco. Isso é verdade. Vá. Tubal. Contrate-me um oficial de justiça. Quero que fique comprometido com duas semanas de antecedência. Se ele não pagar eu lhe arranco o coração. Pois sem ele em Veneza eu poderei fazer os negócios que quiser. Vá. Tubal. E depois encontre-me na sinagoga. Vá. Bom Tubal. Traço. Na sinagoga. Tubal. Saem. Sena segunda. Belmonte. Entra um baçanho. Porcia. Graziano. Nerisse seus sectos. Porcia. Eu lhe peço que espere um dia ou dois para arriscar-se. Pois se escolha errado perco sua companhia. Aguarde um pouco. Algum me diz. Mas que não é amor. Que eu não quero perdê-lo. E o senhor sabe que não é ódio que aconselha assim. Mas pra que eu saiba que me compreende. Embora eu deva me manter calada. Eu desejo retê-lo um mês ou dois antes de se arriscar. Eu poderia ensiná-lo a escolher. Porém não posso. Não o farei. E. Então. Pode perder-me. E. Em me perdendo. Me fará pecar. Querendo ter falado. Esses seus olhos enfoitiçaram-me e dividiram-me. Eu sou metade sua e o resto. Sua. Isto é. Metade minha e. Sendo assim. Sou toda sua porque o meu é seu. É triste que entre o dono e seu diretor existam condições e obstáculos. E. Sendo sua. Não puder ser sua. Terei sido maldita sem pecar. Eu falo assim só pra passar o tempo. Enchê-lo e esticá-lo o mais possível para impedir a escolha. Bassanio. Mas escolho. Por quê? Qual estou? Eu vivo torturado. Porça torturado. Bassanio. Então confesso que traição está mesclada em seu amor. Bassanio. Nenhuma. A não ser a insegurança de temer não poder gozar do amor. Fogo e neve tem tanta afinidade quanto tem a traição e o meu amor. Porça eu receio que. Como torturado. Diga. Forçado. Não importa o que. Bassanio se prometer minha vida. Então confesso. Porça confesse viva. Então. Bassanio confesso e amo. Esse é o total da minha confissão. Como é doce o tormento. Se o carrasco ensina-me a falar com a liberdade. Quero arriscar. Agora. O fado e as arcas. Porça pois bem. Estou trancada numa delas. Se me ama. Com certeza há de encontrar-me. Nerisse e todos mais. Cheguem para longe. Enquanto escolhe. Eu quero que haja música. Pois assim. Se perder. Será a qual se esneca e falece cantando. E dos meus olhos nascerá. Nesse quadro. A correnteza que o acolherá na morte. E se ganhar. Porque a música. Porque a música é a clarinada que se cuva ao suíde e tudo rei recém ungido. Ela é igual aos doces sons da aurora que o sesgueram pelo ouvido do noivo adormecido e chamam para a boda. Agora vá. Com a mesma nobreza é mais amor que Alcides. Jovem. Quando resgatou o prêmio virginal devido a monstro por Troia. E hoje sou eu a imolada. As outras. Afastadas. São troianas que. Com os olhos inundados. Vê-lo pelo final da luta. Avante. Hércules. Viva por mim. Eu sofro mais por ver a luta. Que você por combater. Canção com música. Enquanto Bassanio comenta consigo as três arcas. Solo como nasce o amor no mundo. Vem do coração bem fundo ou é da mente orindo. Todos quem sabe. Quem sabe. Solo no olhar é engendrado e morre depois de olhado. No berço em que é embalado. Dobra o sino. Está acabado. Todos dílim. Dílim. Dailão. Bassanio. O aspecto pode ser contrário à essência. O mundo muito engana na aparência. Na lei. Que causa chega tão corrupta. Que a palavra sonora e adocicada não lhe atenui o erro. E. Na igreja. Que pecado não tem quem. Muito austero. O abençoe. Citando as escrituras. Ocultando que é sódido com o belo. Não há vício tão claro que não traga a vislumbre de virtude em seu aspecto. Quantos covardes cujos corações não são mais firmes que muros de areia. Não tem aspecto de Hércules ou Marte. Estando. Por dentro. Pálidos de medo. Mas. Só por terem ares de coragem. Eles ficam famosos. E a beleza que vemos. Muitas vezes é comprada a peso e. Alterando a natureza. Torna levianas as que mais carregam. Os cachos que. Dourados. Serpenteiam tão cheios de malícia. Quando ao vento. Muitas vezes. Sabemos. São presentes. A essas falsas belezas. De outro crânio que ora jazem alguma sepultura. O ornamento é a praia traiçoeira de um mar bravil. O deslumbrante véu que encobre a bela hindu. Em uma palavra. Aparente verdade com que o esperto engano sábio. E então. O ouro vulgar. Alimento de midas. Não te quero. Nem a ti. Que és a pálida criada do comércio entre os homens. Mas a ti. O pobre chumbo. Que me falas mais de ameaças que promessas. Eu darei a minha escolha. Que ela seja alegre. Por se a parte. Todas as paixões mais se desvanecem. O medo. Os olhos verdes do ciúme. Amor. Moderate. Controla o êxtase. Faz cair leve a chuva da alegria. Evita o excesso. Sinto bênçãos. Tais. Tão enormes. Que deves diminui-las para eu não sufocar. Bassane o que vejo aqui. Abre a arca de chumbo. O retrato de Pórsia. Mas que Deus fez tal imitação. Eu já não sei se esses olhos se movem ou se os meus é que os fazem mover-se. Eis os lábios apenas entreabertos. Separados por seu gentil arfar. Qual doce obstáculo a separar irmãos. E seus cabelos. O pintor fez-se a aranha prata ser uma trama dourada. O que captura mais corações que teias e insetos. Mas como viu seus olhos e pintou-os. O primeiro pintado já teria força bastante para se galhambos. Ficando assim sem par. Por mais injusto que seja o meu louvor a esse reflexo. Ainda maior é o vale que separa esse reflexo do original. Eis a mensagem que diz o que me coube por fortuna. Quem o aspecto não tentou escolheu bem. Na verdade. Se a fortuna te tocou. Não busques mais novidade. Se alegria ela te dá. E riquezas bem fazejas. Beija a noiva que aqui está. Se a ela que desejas. Essa mensagem. Como pode ver. É promissória para dar e receber. Assim como. No fim de uma contenda. Um lutador presente que agradou. Mas ao ouvir o aplauso que o consagra. Ainda tonto fica sem saber se os louvores são se a resolução do outro. Assim. Bela entre as belas. Estou eu. Sem crer nessa fortuna que me é dada. Sem tê-la. Por sua voz avalizada. Por se a senhor Bassanio. Aqui me vê agora tal como eu sou. E embora por mim mesma não tivesse a ambição de ser melhor do que aquilo que sou. Por sua causa desejaria eu ser multiplicada por mil no aspecto. Dez mil na riqueza. Tão só para merecer a sua estima. Queria em bens e belezas e virtudes ser muito pródiga. Mas me resumo na resumida soma que. No todo. É uma moça sem lustro ou experiência. Mas que é feliz por ser ainda jovem para aprender. E mais feliz ainda por não nascer sem dotes que permitam que venha aprender. E felicíssimo por poder entregar o seu espírito ao seu. Para que possa orientá-la como seu amo. Seu senhor. Seu rei. Eu e o que é meu a si é o que é seu nos entregamos. Ainda até há pouco era eu o senhor desta mansão na qual reinava. Mas daqui em diante a casa. A criadagem e até os homos seus. Meu senhor. Com este anel. Se o senhor o perder. Der ou tirar. Nisso eu verei o fim do seu amor. Cabendo no direito do protesto. Bassanio senhora. Não me restam mais palavras. O meu sangue pulsando é que lhe fala. Em meus sentidos há o burburinho que. Ao fim dar a magnífica oração de um príncipe adorado. Faz-se ouvir na multidão feliz e murmurante. Quando um milhão de coisas. Misturadas. Tornam-se nada num só todo alegre que. Sem dizer. Diz tudo. Se algum dia eu deixar este anel. É o fim da vida. E aceito o que proclame minha morte. Nerissa meus amos. É chegada agora a vez daqueles que tiveram atendidas suas preces. Em vê-los tão felizes. De todo o coração. Felicidades. Graziano Bassanio. Senhor meu. Minha senhora. Eu lhes desejo tudo o que sonharem. Pois creio que não sonham com o que é meu. Mas quando for momento de selar o seu solene compromisso. Imploro que me deixem casar-me. Também eu. Bassanio de todo o coração. Se é que tem noiva. Graziano é graças ao senhor que alcancei. Meus olhos são iguais aos do meu amo. Ele viu a senhora e eu. A ele amou. Eu amei. Pois as demoras agradam tanto a mim quanto ao senhor. Se a sua sorte dependeu das arcas. Também a minha delas dependeu. Pois cortejando até a sua ar em bicas. Jurando amor até esse caro céu da boca. Finalmente consegui que a minha bela aqui me prometesse o seu amor. Mas só se a boa sorte lhe disse a ama. Por se foi assim. Nerissa. Nerissa foi. Sim. E eu espero que lhe agrade. Bassanio pretende agir de boa fé. Graziano. Graziano dá melhor. Meu senhor. Bassanio sua boda alegrará a nossa festa. Graziano e mil ducados pro primeiro macho. Nerissa e depois. Aposta não levanta. Graziano levanta. Sim. Isso nós garantimos. Mas quem vem lá. Lorenzo e infiel. E Salério. Velho amigo de Veneza. Entram Lorenzo. Jessica e Salério. Bassanio boas vindas a Lorenzo e Salério. Se a minha posição. Recém-nascida. Permite que eu as dê. Querida Pórcia. Com sua permissão faço bem-vindos aqui os meus amigos. Pórcia eu também. Lorenzo eu agradeço. Mas. De minha parte. Não tinha planos para vir aqui. Salério. Que encontrei em meu caminho. Chamou-me. Sem deixar que eu recusasse. A vir com ele. Salério assim foi. Meu senhor. E com boas razões. O nobre Antônio envia saudações. Dá a carta a Bassanio. Bassanio antes que eu abra. Dê-me notícias do meu bom amigo. Salério nem doente. A não ser em pensamento. Nem são. Se não em pensamento. A carta dirá seu estado. Bassanio abre a carta. Graziano Nerissa. Vá cuidar da triste infiel. Salério. Sua mão. Que há em Veneza. Está bem Antônio. O nosso mercador. Ele há de apreciar nossa aventura. Somos jazões. Ganhamos velocinos. Salério. Mas não ganharam o que ele perdeu. Pórcia naquela carta. Há notícias más. A face de Bassanio empalhe desse. A não ser pela morte de um amigo. Não sei o que traria tais mudanças a um homem tão constante. Mas piora. Perdão. Bassanio. Mas. Metade sua. Eu devo arcar. Assim. Com uma metade do que lhe trouxe a carta. Bassanio doce Pórcia. Estão aqui palavras das mais trágicas que já vi num papel. Oh doce amada. Quando primeiro eu lhe falei de amor. Eu disse abertamente que a riqueza que eu tinha era do sangue bem nascido e não menti. Mas. Mesmo assim. Querida. Ao afirmar que não valia nada. Verá que me gabava. Já que em vez de dizer que era nada. Eu deveria dizer que ainda era menos. Pois pra vir. Eu empenhei-me com um grande amigo. Empenhando-se ele a um inimigo para eu ter meios. Aqui nesta carta está o próprio corpo desse amigo. Cada palavra é uma ferida aberta. Perdendo sangue e vida. Mas. Salério. É verdade. Está tudo malogrado. De Trípoli. Do México e Inglaterra. De Lisboa. Da Índia e da Barbaria. Nenhum só casco escapou aos ataques das rochas inimigas. Salério nenhum só. E. Mais. Parece que se ele tivesse neste instante o dinheiro para o judeu. Este já não aceita. Eu nunca vi ninguém que. Tendo fome e aspecto humanos. Sonhasse tanto com o fim de um homem. Ele importuna o duque noite e dia. Diz que. Se perde a causa. Esta república renega as suas leis. O próprio duque. Vinte dos mercadores e o senado já tentaram. Por tudo. Dissuadi-lo. Mas não há quem o abale em seu intento de. Com o protesto. Ver cumprida a multa. Jéssica eu mesmo estava lá quando jurou a Tubal e a Xus. De sua tribo. Que preferia a carne desse Antônio a vinte vezes o valor da soma do que este lhe devia. E sei também que. Se não há defesa pela lei. As coisas serão duras para Antônio. Porça o seu amigo que tem tais problemas. Bassani o meu melhor amigo e o mais nobre dos homens. O mais generoso espírito. O mais cortês. Em quem podemos ver. Mais do que em qualquer outro. Nesta Itália. A honra dos romanos de outro tempo. Porça aí. Ao judeu. Que soma deve ele. Bassano por mim. Três mil ducados. Porça. Mas só isso. Dele seis mil para resgatar o título. Duas vezes seis mil. Ou até três. Antes que amigo tal como pintou percam o cabelo graças a Bassani. Primeiro. A igreja para chamar uma esposa. Depois. Para Veneza e o seu amigo. Não quero que se deite junto a Pórcia com a alma inquieta. Logo terá ouro que pague vinte vezes a tal dívida. Depois de paga. Traga o seu amigo. Nerissa e eu. Durante a sua ausência. Somos virgens viúvas. Vão a toda. É preciso partir após a boda. Bem-vindos sejam. Vamos celebrar o quanto me custou poder amar. Deixe-me ver a carta que chegou. Bassanio lendo. Doce Bassanio. Todos os meus navios estão perdidos. Meus credores tornaram-se cruéis. Minhas posses estão em baixa. Meu compromisso como judeu. Vencido. E. Já que. Ao pagá-lo. É impossível que eu sobreviva. Dou como quitadas todas as dívidas entre você e eu. Gostaria. Porém. De poder vê-lo antes de morrer. Mas haja apenas segundo o seu prazer. Se o seu amor não o persuadir a vir. Que a minha carta não o faça tampouco. Por seu amor. Liquide tudo e parta logo. Bassanio se permite que vá. Então eu ouso apressar-me em partir. E. Até voltar. Nenhuma cama me dará repouso. Nem descanso nos há de separar. Saem todos. Cena terceira. Veneza. Entram Shiloke. O judeu. Solênio e Antônio. Com o guarda da prisão. Shiloke cuidado. Guarda. Nada de mercê. Esse é o tolo que empresta grátis. Cuida bem dele. Antônio ouve aqui. Bom Shiloke. Shiloke quero a multa. Não há como negá-la. Antes do acordo me chamava cão. Pois se sou cão. Cuidado com os meus dentes. O duque há de ser justo. E eu me espanto. Guarda imbecil. Que por fraqueza tenha vindo aqui. Só porque ele o desejou. Antônio eu lhe rogo que me escute. Shiloke eu quero a multa. E não quero ouvi-lo. Eu quero a multa. Não me fale mais. Ninguém vai me fazer de tolo fraco. Que suspira. Exita e entrega os pontos a apelos cristãos. Não adianta. Não quero ouvir mais nada. Eu quero a multa. Sai. Solênio é um cão empedernido. Que não pode viver em meio aos homens. Antônio eu deixo estar. Não quero prosseguir com o Prestes Vans. Eu sei porque ele quer a minha vida. Muitas vezes livrei. De suas penas. A devedores seus que me buscavam. Por isso é que me odeia. Solênio sei que o duque não há de permitir que pague a multa. Antônio o duque não tem como ir contra a lei. Pois muitos forasteiros. Com interesses cá em Veneza. Se ele assim agisse traço. Iriam criticar nossa justiça. Já que o comércio e o lucro da cidade vem de muitas nações. Portanto. Vai. As minhas perdas me abateram tanto que amanhã mal terei a minha libra de carne para dar ao meu credor. Agora. Vamos. O salaba Saino ainda venha para me ver pagar a sua dívida. E depois. Que importa. Sai. Sena 4. Belmonte. Entram Pórsia. Nerissa. Lorenzo. Jessica e Baltazar. Uma criado de Pórsia. Lorenzo Senhora. Mesmo antes seus ouvidos. Devo dizer que tem belo conceito do que seja amizade. Como mostra o enfrentar a ausência do seu amo. Mas se soubesse a quem faz esse gesto. A que a alma nobre manda sua ajuda. A que extremado amigo de Bassanio. O seu prazer seria ainda maior que aquele que a bondade sempre traz. Pórsia eu nunca lamentei o bem que fiz. Nem o farei agora. Pois amigos com quem se fala para passar o tempo. Com cujas almas se partilha o amor. Precisam ter conosco semelhança em maneiras. Critérios em espírito. O que me leva a crer que esse Antônio. Amigo muito amado de Bassanio. Deve ser como ele. E se assim é. Como é pequeno o preço que paguei para salvar o reflexo de minha alma da infernal crueldade em que se via. Assim. Parece que me estou louvando. Vamos falar. Portanto. De outras coisas. Lorenzo. Eu vou deixar em suas mãos o cuidado geral de minha casa na ausência do meu amo. Quanto a mim. Fiz aos céus. Em segredo. Uma promessa. De viver no retiro da oração. Servida apenas por minha aneriça. Até que voltem nossos dois maridos. Há um mosteiro aqui perto. Para onde irei. Não quero que me negue esse pedido. Que o meu amor e a crise que atravesso o hora lhe fazem. Lorenzo. É de coração. Senhora. Que obedeço aos seus desejos. Por se os meus criados já estão informados e assim a Jéssica obedecerão como fariam a Bassano e a mim. Lorenzo. Que as horas passem calmas e felizes. Jéssica com o coração em paz. Minha senhora. Por se eu agradeço os votos que me fazem e lhes desejo o mesmo. Adeus. Amigos. Saem Jéssica e Lorenzo. Agora. Baltazar. Preciso ainda uma vez da lealdade que sempre me mostraste. Toma aqui esta missiva e corre. Vai levá-la com toda a pressa pádua. Para Abelario. O meu parente que é doutor em leis. As vestes e os papéis que ele te der vem entregar-me logo. A toda pressa. Na gôndola que faz a travessa direto para Avineza. Anda depressa. Pois eu estarei lá antes de ti. Baltazar irei. Senhora. Com a maior das pressas. Sai. Por se avamos. Nerissa. Vamos fazer coisas das quais ainda não sabe. E vamos ver nossos maridos antes de que pensam. Nerissa eles também irão nos ver. Senhora. Por se o irão. Nerissa. Mas com tal aspecto. Que irão julgar que nós somos dotadas de algo que não temos. E aposto já que quando nos vestirmos como homens. Serei o mais bonito dos rapazes. Usando a minha adaga com mais prosa. Com voz meio rachada de menino que vira o homem e. Mudando o andar. Para dar largas passadas. Vou gabar-me de lutas e conquistas. Vou mentir a respeito de damas que me amaram e que morreram porque não as quis. Depois eu me confesso arrependido. Lamento ter causado as suas mortes. Enfim. Eu vou contar tanta mentira. Que os homens que me ouvirem vão pensar que faz um ano que saí da escola. Conheço mil histórias como essas. Que os fanfarrões espalham pela vida. E vou usá-las. Nerissa. Vamos virar homens? Por se é que coisa feia para se perguntar. A frase pode ter sentido mal. Mas vou contar-lhe já todo o meu plano quando entrarmos no coche. Que já espera por nós no parque. Mas vamos correr. Pois temos 20 milhas para vencer. Saem. Cena 5. Belmonte. Entram Jéssica e Lancelote. Lancelote é verdade. Todo mundo sabe que os pecados dos pais escorregam sobre os filhos e. Portanto. Juro que estou tremendo por você. Sempre fui franco e. Agora. Tenho de lhe dizer que estou muito preocupadíssimo com o assunto. Portanto. Alegrize-se. Pois eu realmente acho que você foi maldita. Só há uma esperança que pode ser que ajude. E mesmo assim há uma esperança meio filha da mãe. Jéssica e que esperança é essa? Lancelote ora essa. Que você não tenha sido preconcebida por seu pai. Pois. Nesse caso. Você não era mais filha do judeu. Jéssica não vejo como legitimar tal ideia. Já que. Nesse caso. Recaíram sobre mim os pecados de minha mãe. Lancelote então acho que você fica mesmo maldita de pai. Aê mãe. Porque se procura escapar do monstro Sila que é seu pai. Cai no redemoinho de Caribe de que é sua mãe. De um jeito ou de outro. Está perdida. Jéssica mas serei salva por meu marido. Ele me fez cristã. Lancelote o que o torna mais culpado. Pois já havia cristãos bastantes. Até mesmo demais. Que davam justo para uns viverem a custa dos outros. Essa história de fabricar cristão vai aumentar o preço dos leitões. Se todo mundo começa a comer porco. Daqui a pouco ninguém mais vai ter dinheiro que dê para o tolcinho. Jéssica vou contar ao meu marido o que você disse. Aí vem ele. Entra Lorenzo. Lorenzo Lancelote. Vou acabar com ciúmes de você. Que está sempre em algum cantinho com a minha mulher. Jéssica não é preciso. Lorenzo. Lancelote. Eu estamos de mal. Ele me disse claramente que não há misericórdia no céu para mim. Porque sou filha de judeu. E que você não é bom cidadão. Porque convertendo judeus em cristãos. Está aumentando o preço da carne de porco. Lorenzo. O que sempre é melhor do que fazer crescer a barriga de uma negra. A moura está grávida de Lancelote. Lancelote é muito mourejar para expandecer uma moura. Mas se ela é honesta. Isso não desdoura a moura. Lorenzo. Qualquer tolo sabe brincar com palavras. Creio que as pessoas de espírito em breve ficarão reduzidas a completo silêncio. E que a fala só será aplaudida nos papagaios. Vá lá dentro. Rapaz. E diga que eu mando dizer que todos se preparem para o jantar. Lancelote. Quem tem estômago está sempre preparado. Lorenzo. Meu Deus. Que piadista cansativo. Então peça-lhes que preparem o jantar. Lancelote. Isso também já está feito. Só falta servir. Lorenzo. Você. Eu já vi que não me serve. Lancelote. Nem sempre. Meu senhor. Só quando é meu dever. Lorenzo. Mas que discussão gratuita. Será que é preciso fazer todas as graças ao mesmo tempo? Faça o favor de compreender a linguagem simples de um homem simples. Vá lá dentro e diga que ponham a mesa e sirvam a comida. Que nós já queremos entrar para jantar. Lancelote. A mesa não precisa ser posta lá dentro. Senhor. Sempre esteve lá. A comida será servida se servir. E o senhor entra onde e quando quiser. Sai. Lorenzo. Pobres palavras. Como são usadas. O bobo tem guardado na cabeça um batalhão de ótimas palavras. Mas sei de bobos que. Em outros cargos. Fazem. Como ele. Enorme confusão e mudam o que dizem em bobagem. Como está. Minha Jéssica querida. E diga agora sua opinião a respeito da esposa de Bassanio. Jéssica. Nem sei o que dizer. Eu só espero que ele queira viver com dignidade e traço. Pois recebendo a benção dessa esposa ele alcançou o céu aqui na terra. E se não merecê-lo por aqui. Não é provável que ele chegue ao céu. Se num jogo divino entre dois deuses fosse o caso apostar em dois mortais. E por se fosse uma. A pobre outra teria de juntar a si mais algo. Pois nosso mundo rude não conhecia a sua igual. Lorenzo. Mas você conquistou. No marido. O que ela é como esposa. Jéssica. Por que não pede a minha opinião? Lorenzo. Já vou pedir. Mas. Antes. O jantar. Jéssica. Conforme eu sou mais dada a elogios. Lorenzo prefiro ser conversa de jantar porque. Assim. O que é dito com a comida fica mais fácil para eu digerir. Jéssica. Pois sendo assim. Eu vou servir ao mesa sai com Lorenzo. Ato 4. Cena 1. Veneza. 1. Tribunal. Entram o Duque. Senadores. Antônio. Bassanio. Graziano. Salério. E outros. Duque Antônio está presente. Antônio estou pronto. Vossa graça. Duque sinto por vós. Pois tendes de enfrentar adversário cruel e desumano. Tão implacável quanto incapaz da mais vaga piedade. Antônio. Eu já soube que vossa graça fez por suavizar o rigor que lhe exige. Mas. Se insiste. E não há leis que possam me livrar do ódio dele. A que eu ofereço paciência a sua fúria. E estou disposto a encarar de espírito tranquilo a tirania dessa sua ira. Duque que chamei o judeu ao tribunal. Salério. Ele está pronto e vem aí. Senhor. Entra Shiloke. Duque. E deixai-o entrar. Para eu vê-lo face a face. O mundo julga. Shiloke. Como eu. Que ostentarás tua malícia apenas até a última hora. Para. Depois. Mostrar o teu perdão com mais surpresa do que a surpresa desta crueldade. E que tu. Que hora clamas pela multa. Que é uma libra da carne desse homem. Não só abrirás mão do contratado. Mas. Também. Por bondade e amor humanos. Perdoarás parcela do emprestado por ter piedade das imensas perdas que se abateram sobre ele. Há pouco. Elas abalam qualquer mercador e inspiram pena. Pelo que lhe enfrenta. Aos mais duros e frios corações. A turcos e até a tátaros selvagens traço. Gerando corteza e interna ajuda. Que resposta gentil nos das. Judeu. Shiloke já disse o que desejou a vossa graça e já jurei. Por tudo o que é sagrado. Que quero a multa que o contrato indica. Se ela me for negada. Que o perigo desça sobre a cidade e suas leis. Vossa graça irá me perguntar por que prefiro a carne a receber 3 mil ducados. Isso eu não respondo. Digamos que é capricho. Serve assim. Se houvesse um dia um rato em minha casa e me agradasse dar 10 mil ducados para liquidá-lo. Serve essa resposta. Há homens que não gostam de ver porco. Outros que endoidam quando encontram gatos. Há quem não possa reter as urinas se houve gaita de folhas. Os caprichos são mestres das paixões e. Ao acaso. Viram amor ou ódio. Por que causa? Não há razão que explique bem por que este não gosta de olhar pra porco. Aquele não suporta um bichaninho. O outro. A gaita. Mas acabam. Todos. Passando por vergonhas e ofendendo os outros porque alguns ofendeu. Assim. Não dou razão. E nem darei. Por esse ódio fixo. É sugeriza. Que tem Antônio é que leva avante essa causa contra ele. Eu respondi. Bassanio. Mas. Insensível. Só essa resposta não justifica a sua crueldade. Shilok. Não tenho de lhe dar satisfações. Bassanio. Os homens matam tudo a que odeiam. Shilok. Alguém odeia sem querer matar. Bassanio. Nem toda ofensa é ódio. Quando nasce. Shilok. Quer que uma cobra o morda duas vezes. Antônio. Lembre com quem você está lutando. Pedir a esse judeu é a mesma coisa que rogar a maré que suba menos. Será melhor argumentar com um lobo para obter a segurança dos cordeiros. É o mesmo que negar a algum pinheiro direito de vergar onde chorar quando se vê torcido pelo vento. É o mesmo que querer amolecer o que há de mais curtido. Como seja um coração judeu. Portanto, eu peço que pare de pedir e oferecer e que, de forma rápida e decente, eu receba a sentença e ele. A multa. Bassanio. Eu dou seis mil pelos três mil ducados. Shilok. Se cada um desses seis mil ducados se transformasse novamente em seis, eu recusava, preferindo a multa. Do que de onde espera perdão. Se não o dá? Shilok. Por que temer? Se não cometo erros? Vós tendes entre vós muitos escravos, que usais como se fossem cães ou mulas, que usais para as tarefas mais abjetas, porque os comprastes. Deveu-vos dizer libertai-os, casai-os com os vossos, porque morejam eles. Que seus leitos sejam também maços, seus jantares cozidos como os vossos. Vós direis, os escravos são nossos. Também eu digo que a carne que estou exigindo comprei a caro, em mim eu a quero. Se manegais, adeus as vossas leis. Veneza não garante os seus decretos. Quero a sentença. Vamos. Ela é minha. Duque terei de dispensar o tribunal. A não ser que Belario, um grande sábio, a quem pedi viesse ouvir o caso. Chegue logo. Salério meu duque, está lá fora um mensageiro que traz cartas dele, vindo de Padoa. Duque trazês, e chamai o mensageiro. Bassanio vamos. Antônio, um pouco mais de ânimo. Eu antes hei de dar da minha carne que deixar o judeu ter sangue seu. Antônio, sou o pior cordeiro do rebanho. O melhor pra morrer. O fruto fraco cai logo ao solo. E eu me sinto assim. Não há melhor destino pra você que viver e escrever meu epitáfio. Entra Nerissa. Vestida como auxiliar de advogado. Duque, o senhor vem de Padoa. De Belario. Nerissa e a voz saúdo em nome do doutor. Apresento uma carta. Bassanio, porque afia desse modo a faca. Shiloke para cobrar a multa de quem deve. Graziano não é assim da palma, mas da alma. Que vem o fio agudo que lhe dá. Não há arma no mundo tão cortante quanto a inveja de seu coração. Será que não há prece que o demova? Shiloke nenhuma concebida em seu espírito. Graziano, maldito seja. Cão abominável. E maldita a justiça que o defende. Você quase que abala minha fé para fazer-me crer. Co-optágoras. Que, às vezes, almas de animais penetram no corpo humano. Seu maldito espírito e presa de algum lobo antropofágico cuja alma, que escapou ao cada falso, entrou no ventre mal que o envolvia para infectá-lo. Pois os seus anseios só podem ser de lobo esfomeado. Shiloke palavras não apagam promissórias. Gritar assim ofende os seus pulmões. Aprenda a controlar-se ou seu destino não vai ser bom. A lei está do meu lado. Duque Carta de Belario recomenda a um jovem sábio ao nosso tribunal. Onde está ele? Nerissa aguarda fora apenas a vossa permissão para apresentar-se. Do que está dada? E de buscá-lo, alguns de vós, e escoltai-o com respeito a corte. A carta será lida enquanto entra. Lê. Vossa graça há de compreender que, ao receber vossa carta, encontrava-me um muito doente. Porém, no momento em que vosso mensageiro chegou, em visita de amizade, achava-se comigo um jovem doutor romano, chamado Baltazar. Informei-o a respeito da causa que envolve a controvérsia entre o judeu e Antônio, o mercador, e consultamos juntos inúmeras obras. Ele está a par de minha opinião e, aprimorando-a com sua própria sabedoria, cuja grandeza não tenho palavras para expressar. Ele irá, por insistência minha, atender em meu lugar vosso pedido. Rogo-vos que sua juventude não se torne empecilho para que mereça reverência e estima, pois nunca conheci corpo tão moço com cabeça tão madura. Entregou-o a vossa graciosa aceitação, seguro de que esse julgamento só servirá para proclamar mais imediatamente os seus méritos. Entra Pórcia vestida como um doutor em leis. Ouvistes o que disse o bom Belaril? E aqui está o doutor. Segundo penso, a vossa mão. Vós vindes de Belaril? Pórcia sim, vossa graça. Do que sois bem-vindo aqui? Tomai o vosso lugar. Já conheceis a essência dessa causa que julgamos. Pórcia conheço muito bem a causa toda. Quem é o mercador? Quem o judeu? Do que apresentai-vos? Shiloke Antônio. Pórcia chama-se Shiloke? Shiloke esse é o meu nome. Pórcia é duro e muito estranho que pleiteia, mas tem tal forma que estas leis daqui não podem impugnar o seu pedido. O senhor está, então, em poder dele? Antônio parece. Pórcia a nota é válida. Antônio é. Sim. Pórcia então, o judeu tem de perdoar. Shiloke eu tenho. Então dizemos que me força. Pórcia a graça do perdão não é forçada. Desce dos céus como uma chuva fina sobre o solo, abençoada duplamente. Abençoa quem daí é quem recebe. É mais forte que a força. Ela guarnece um monarca melhor que uma coroa. O cetro mostra a força temporal, atributo de orgulho e majestade, onde assenta o temor devido aos reis. Mas o perdão supera essa imponência. É um atributo que pertence a Deus. E o terreno poder se faz divino quando a piedade, cuvasse a justiça. Assim, judeu, se clamas por justiça, pondera. Na justiça não se alcança salvação. E se oramos por justiça, essa mesma oração ensina os gestos e os atos do perdão. Falei, portanto, mitigando a justiça dessa causa. Pois, se a cumprir, a corte de Veneza dará a sentença contra o mercador. Shiloke responda por meus atos. Pela lei, exijo a pena e a multa do meu trato. Por se a ele não tem a soma necessária. Bassanio tem. E em seu nome eu a entrego a corte. Até o dobro e, se não bastar, aceito até pagar dez vezes mais ou dar minha cabeça ou coração. Se isso não basta, deve ficar claro que ele age com malícia. E eu vos rogo que, hoje, a lei submeta a seu poder e que, para alcançar um grande bem, concordeis em fazer um mal pequeno, para que esse diabo não triunfe. Por se é impossível, pois não há poder que altera qualquer lei já promulgada. E o precedente que nós criaríamos seria usado para mil causas podres nas nossas cortês. Isso é impossível. Shiloke um Daniel me julga. Um Daniel. Oh jovem sábio, o quanto eu vos respeito. Por se é por favor, quero ler o compromisso. Shiloke ele aqui. Reverência, ele aqui está. Por se é judeu. O triplo foi lhe oferecido. Shiloke eu jurei. Eu jurei. Aos seus jurei. Devo perder minha alma num perjúrio. Nem por Veneza inteira. Por se é este título está vencido e o judeu, segundo a lei, pode cortar uma libra de carne bem junto ao coração do mercador. Tenha piedade. Dele o seu perdão. Aceite o triplo. Rasgue esse papel. Shiloke depois de pago, tal como previsto. Parece que vós sois um bom juiz e que sabeis as leis. E é pelas leis que peço a vós, que sois seu defensor, que julgueis logo a causa. Por minha alma, não há poder na língua de ninguém para me abalar. Eu quero o que tratei. Antônio, eu rogo a corte, com o maior empenho, que faça o julgamento. Por se é que assim seja. Prepare então seu peito para a faca. Shiloke nobre juiz. É um jovem excelente. Por se após o intento e sentido de uma lei compreende exatamente a multa imposta no aceito neste título por ambos. Shiloke é verdade. O juiz é sábio e íntegro. Sois bem mais velho que esse aspecto jovem. Por se é prepare o peito. Então, Shiloke é isso. O peito. Está escrito. Não está. Nobre juiz. Perto do coração. Diz assim mesmo. Por se é certo. E há balança aqui para pesar a carne? Shiloke já tenho aqui. Por se apague um médico. Então, para atendê-lo. E evitar que ele sangue até morrer. Shiloke está dito aí que isso é exigido? Por se não está. Mas que importa o que for dito. É bom que o faça. Só por caridade. Shiloke não vejo nada aqui. Não vejo nada. Por se o mercador não tem nada a dizer? Antônio bem pouco. Eu estou pronto e preparado. Dê-me sua mão, Bassanio. E Deus o tenha. Não chore eu ter caído por você. Pois a fortuna foi bem mais bondosa do que costuma. Ela em geral tem hábito de deixar o infeliz sobreviver à sua riqueza. Para sofrer. Enfim. Uma velhice pobre. De tal pena. Lento e cruel. Ao menos sou poupado. Recomendo-me a sua nobre esposa. Conte-lhe a história do final de Antônio. Diga-lhe como amei. Relate tudo e. Ao terminar. Peça-lhe então que julgue se um dia o amor não visitou Bassanio. Basta que chore a perda deste amigo. Que ele não chorará a ter pago a dívida. Pois se o judeu cortar bastante fundo. Hei de pagá-la. E de coração. Bassanio Antônio. Sou casado com uma esposa que me é mais cara do que a própria vida. Porém nem ela. Nem vida. Nem mundo. Não me valem o mesmo que você. Eu perderia tudo. Em sacrifício a esse demônio. Para libertá-lo. Por se a sua mulher não agradeceria. Se a que estivesse para escutar a oferta. Graziano tem uma esposa a quem eu amo muito. Estiverá ela no céu para poder interferir na ira do judeu. Nerissa ainda bem que o deseja em sua ausência. Pois. Em casa. Essa prece ia dar briga. Chiloca parte. Que maridos cristãos. Aí. Minha filha. Eu preferia Barrabás por Genro a vê-la entrega a algum cristão assim. Perdemos tempo. Qual é a sentença? Por se uma libra de carne desse peito é sua. Pela corte e pela lei. Chiloca o juiz é mais que sábio. Por se deve cortar a carne desse peito segundo a lei e a permissão da corte. Chiloca sabe o juiz. Deu a sentença. Pronto. Por se espere um pouco. Que há mais uma coisa. A multa não lhe dá direito a sangue. Uma libra de carne a expressão. Cobre a multa. Arrebanha sua carne. Mas se. Ao cortar. Pingar uma só gota desse sangue cristão. Se o patrimônio pelas leis de Veneza é confiscado. Revertendo ao Estado. Graziano o juiz sábio. Veja. Judeu. Como ele é erudito. Chiloca essa é a lei. Por se a pode ver por si mesmo. Pois pedindo a justiça. Fique certo que terá mais justiça que pediu. Graziano sabe o juiz. Judeu. Como ele é sábio. Chiloca aceita a oferta. Paguem-me esse triplo e soltem o cristão. Bassa e não está aqui o dinheiro. Por se a calma. O judeu quer justiça. Muita calma. Só pode receber a multa justa. Graziano aí. Aí. Judeu. Mas que juiz mais sábio. Por se a prepare-se. Portanto. Para cortar. Mas não derrame sangue. E corte apenas uma libra de carne. Pois se cortar ou mais ou menos que uma libra justa. Nem que seja para alterar o peso pela mínima parte de um vigésimo de um quase nada. Se a balança mexe o espaço de um só fio de cabelo traço. O senhor perde a vida e as propriedades. Graziano o judeu. Veja. Um novo Daniel. Apanhou pelo pé esse infiel. Por se a por que espera. Judeu. Cobre sua multa. Shiloh que dá-me o valor do empréstimo. Que basta. Bassa e não está aqui a sua espera há muito tempo. Por se a mas ele o recusou no tribunal. Só pode ter justiça e a multa certa. Graziano um Daniel. Um novo Daniel. Aprendi com o judeu essa expressão. Shiloh que não terei sequer o que empristei. Por se a não terá nada que não seja a multa. Com exceção do risco de cobrá-la. Shiloh que pois que o diabo lhe deu gozo dela. Eu abandono a causa. Por se espere um pouco. A lei ainda o acusa de algo mais. Nas leis venezianas fica dito que quando há provas de que um estrangeiro. Por caminhos frontais ou indiretos. Buscou privar de vida a um cidadão. Aquele contra quem ele tramou ficará com a metade de seus bens. Revertendo ao estado a outra metade. Enquanto que a vida do culpado só será salva por mercê do duque. Graziano implora ao duque pra poder matar-se. Mas como perdeu tudo. Não terá nem sequer dinheiro por uma corda. Pode enforcar-se a custa do estado. Duque pra mostrar que existe um outro espírito. Eu lhe dou sua vida sem que a peça. Antônio tem metade do que é seu. Para o estado vai a outra metade. Que a predade talvez comute e multa. Por se a do estado. Sim. De Antônio. Não. Xilou que tomai a minha vida junto ao resto. Ponto pra que serve o perdão. Se me tomais minha casa é mais tudo o que a sustenta. Ao tomar-me os meus meios de viver. Vós tomastes de mim a própria vida. Por se a que merce pode dar a ele. Antônio. Graziano acorda para a forca. E nada mais. Antônio se o duque e toda corte concordarem. Eu pago a multa que cobrar o estado. Se me der o usufruto do que resta. O que. Por morte dele. Será dado ao cavalheiro que lhe roubou a filha. Com duas condições. Pelo que faço. Ainda hoje ele há de ser cristão e mais. Aqui na corte há de firmar a doação de tudo o que tiver na hora da morte para Lorenzo e Jéssica. Duque se o não fizer eu repúdio ao que o perdão que acabei de proclamar. Por se a fica contente assim. Judeu. Que diz. Xiloc fico contente. Por se a para o escrivão. Lave a doação. Xiloc deixa que eu vá-me embora. Por favor. Não estou bem. Mandai-me o documento que assinarei. Duque está bem. Mas se assinar. Graziano e no batismo terá dois padrinhos. Sendo eu o juiz teria dez. Para ir a forca. Nunca o batistério. Xiloc. Duque eu vos convido a vir jantar conosco. Por se a rogo a mercê de vosso bom perdão. Mas devo estar empada ainda esta noite. E. Para tanto. Devo partir já. Duque quiser é que tivesses mais lazer. Antônio. Recompense este senhor pois. Para mim. A ele deve muito. Saiu do que seu secto. Baçano preclaro mestre. O meu amigo e eu livramo-nos aqui. Pelo seu mérito. De duras penas. Em lugar das quais três mil ducados. O total do empréstimo. A que lhe damos para agradecer-lhe. Antônio ficando-lhe para sempre devedores em afeição. Empréstimos. Em tudo. Por se está bem pago quem se descontente. Eu estou contente só por libertá-lo. Sendo essa toda a paga que eu aspiro. Me falta o interesse mercenário. Só peço que. Ao me ver. Me reconheçam. E passem muito bem. Que eu vou-me embora. Baçano senhor. Eu lhe imploro ainda uma vez. Aceite uma lembrança. Pelo menos. Como tributo. Mais que pagamento. Eu lhe peço fazer-me dois favores. Perdoar-me e receber a prenda. Por se após já que insiste eu tenho de ceder. Para lembrá-lo. Dá-me as suas luvas e. Em sinal de afeição. Quero esse anel. Porque afasta a mão. Não peço muito. Sua afeição não vai negar tão pouco. Baçano esse anel. Meu senhor. É coisa pouca. Seria vergonhoso dar-lhe isso. Por se após não quero outra coisa. E creio. Mesmo. Que. De repente. Me é importante tê-lo. Baçano há mais do que valor em jogo aqui. Vou proclamar que busquem. Por Veneza. O mais valioso anel. Para eu lhe dar. Mas rogo que se esqueça do que eu uso. Por se após já vi que é generoso nas palavras. Mandou que eu escolhesse para. Agora. Agora. Tratar-me com o apediente inoportuno. Baçano senhor. Minha mulher deu-me este anel e. Ao colocá-lo. Fez-me prometer não dá-lo. Não vendê-lo e não tirá-lo. Por se são desculpas de quem reluta em dar. A não ser que a sua esposa seja louca. Após saber por que mereci. Não haveria de ficar zangada a vida inteira. Só porque o senhor me disse o anel. A paz esteja convosco. Sai por cineriça. Antônio Baçano. É necessário dá-lhe o anel. Junte ao mérito dele o meu amor e os pese contra a ordem de uma esposa. Baçano Graziano. Corre e vê se indo a apanha. Dá-lhe o anel e vê se ele volta para a casa de Antônio. Vai depressa. Sai Graziano. Vamos pra lá nós dois e. Amanhã. Iremos pra Belmonte. Vem. Antônio. Sai. Sena segunda. Veneza. Entram Pórce e Neriça. Pórcea vá à casa do judeu e dá-lhe o trato pra que o assine. Nós partimos hoje pra estar de volta antes dos maridos. O documento é bom para Lorenzo. Entra Graziano. Graziano ainda bem. Senhor. Que o encontrei. Baçano. Tendo ouvido mais conselhos. Lhe manda o seu anel e o convida para cear com ele. Pórcea é impossível. Quanto ao anel. Aceito e agradeço e rogo que lhe diga. Quer mostrar onde mora o judeu ao meu rapaz? Graziano pois não. Neriça uma palavra. Meu senhor. A parte. A Pórcea. Vou ver se pego o anel do meu marido. Aquele que jurou guardar para sempre. Pórcea é fácil. Vamos ter os dois jurando que foi a homens que os ofereceram. Nós juramos que não. Como sabemos. Vá depressa. E já sabe onde a espero. Neriça pode mostrar-me agora. Meu senhor. Sai. Ato Vc na primeira. Belmonte. Entram Jéssica e Lorenzo. Lorenzo a lua brilha. Numa noite assim quando a brisa beijava, suave, as folhas e elas calavam. Numa noite assim Troilo subiu as muralhas de Troia e olhou, sofrendo, as tendas gregas onde dormia Cressida. Jéssica numa noite assim tisbe, tremendo, pisou sobre o avalho, viu sombra de leão antes de vê-lo e fugiu, tonta. Lorenzo numa noite assim com um ramo amaldido ficou imóvel na praia, onde chamou amor de volta para Cartago. Jéssica numa noite assim colheu uma ideia às ervas encantadas e jazão viveu. Lorenzo numa noite assim fugiu Jéssica ao ouro do judeu e foi, com o amado pobre, de Veneza para Belmonte. Jéssica numa noite assim jurou a Lorenzo, jovem, que amava, roubando-lhe a alma com mil belas juras, mas falsas. Todas ponto Lorenzo numa noite assim a feiticeira Jéssica, tão linda, seu amor calunia e ele perdoa. Jéssica de noite a noite eu ainda iria indo, se não ouvisse os passos que vem vindo. Entra Stefano, um mensageiro. Lorenzo quem corre assim, na noite silenciosa. Stefano um amigo. Lorenzo que amigo, não tem nome. Stefano, Stefano é meu nome e trago novas de que a senhora chega muito breve em Belmonte. Depois de ter parado para rezar, em vários santuários, por um feliz futuro. Lorenzo ela vem só, Stefano vem com o santo ermitão e sua aia. E, por favor, meu amo não chegou. Lorenzo ainda não e nem mandou notícias. Vamos pra dentro, minha amada Jéssica. Pra preparar, com toda a cerimônia, alguma coisa pra chegada dela. Entra Lancelote, o cômico. Lancelote sola, sola, o hectares, o sola, sola. Lorenzo quem chama a Lancelote alguém viu o senhor Lorenzo. Senhor Lorenzo, sola, sola. Lorenzo para essa gritaria. Homem, o que é que há? Lancelote sola. Onde? Onde? Lorenzo aqui. Lancelote pois diga a ele que chegou o correio do meu amo. Com os cornos cheios de boas novas. Meu amo vai chegar antes da aurora. Sai, Lorenzo amada. Entremos pra esperar por eles. Não sei por que. Não há por que entrar. Stefano, meu amigo. Avise a todos na casa que a senhora vai chegar. Mas diga aos músicos que venham cá. Sai Stefano, como é doce o luar sobre essas encostas. Aqui fiquemos. Pra que os sons da música encham o nosso ouvido. A noite calma combina com os sons dessa harmonia. Senta, Jéssica. Vê o chão do céu patinado de ouro flamejante. Não é uma só órbita no espaço que, ao se mover, não cante como um anjo. Pra acalentar os doces querubim está ao canto e está nas almas imortais. Mas enquanto esta padrilama humana nos encobrir, não podemos ouvi-lo. Entram os músicos. Entrem e toquem pra acordar de Ana. Que sons divinos entrem nos ouvidos e por se atraiam para casa. Música. Jéssica nunca me alegra a doçura da música. Lorenzo é porque teu espírito é sensível. Basta nos ver a manada selvagem ou a horda de potros não domados que salta e guincha. Louca e desmedida. Se por acaso escutam uma trombeta, se alguma melodia chega a elas, verá que, normalmente, se acomodam e o olhar desvairado fica calmo, só com o poder da música. E o poeta diz que Orfeu encantou rochas e enchentes. Porque não há nada de tão rude ou mal que a música não mude e não transforme. O homem que não tem música em si, que a doce melodia não comove, é feito pra atração e para o crime. É como a noite o tom de seu espírito, seus sentimentos. Negros com erebus, não é de confiança. Escuta a música. Entram Porce e Nerissa. Porce a luz que vemos vem de minha sala, que longe alcança a chama de uma vela. É como um ato bom num mundo mau. Nerissa mas, com o luar, nós não vimos a vela. Porce uma glória maior cobra a pequena. Um substituto brilha como rei até que chegue o rei. Então, sua pompa deságua, qual riacho afluente, na torrente maior. Mas ouve a música. Nerissa senhora, são os músicos da casa. Porce o bem, parece, é sempre relativo. Ela soa mais doce que de dia. Nerissa calma em torno aumenta-lhe a virtude. Porce o corvo igual o tom da cotovia quando canta sozinho. O roxinol. Eu penso, se cantasse em pleno dia. Quando grasnam os gansos. Não seria julgado mais cantor do que o pardal. Quanta coisa, por vir na hora certa. Atinge, nesse clima, a perfeição. Paz. Veja. A lua foi dormir com intimião e não quer despertar. A música para. Lorenzo, se não me enganou, o que ouvimos foi a voz de Pórcia. Pórcia me reconhece como cego ao cuco. Pela má voz. Lorenzo, bem-vindo ao lar. Senhora. Pórcia, fizemos preces por nossos esposos. Rogamos que os sucessos bafejasse. Já estão aqui. Lorenzo, ainda não. Senhora. Mas veio um mensageiro para avisar que chegam logo. Pórcia, entre lá. Nerissa. E ordene que ninguém na criadagem. E nem você, Lorenzo, ou sua Jéssica, comente a nossa ausência desta casa. Fanfarra. Lorenzo é seu marido. Já ouvi sua trompa. Pode confiar que não diremos nada. Pórcia, esta noite é um dia adoentado. Um pouco pálido. É como o dia que fica cinza porque o sol se esconde. Entram Bassanio, Antônio, Graziano e seus sectos. Bassanio, nós teríamos dia. Qual antípodas? Se você insistisse em não ter sol. Pórcia, prefiro a luz. Mas não qual mariposa. Esposa mariposa traz problemas. Que espero nunca dar ao meu Bassanio. Que Deus nos tenha. Meu senhor. Bem-vindo. Bassanio, obrigado. Senhora. E ora saúde meu grande amigo Antônio. O mesmo homem a quem sou infinito devedor. Pórcia, e creio, muito preso a essa dívida. Já que ele esteve preso por você. Antônio, a dívida está paga e esquecida. Pórcia, senhor. Seja bem-vindo a nossa casa. E o faremos sê-lo mais por atos que por gastarmos tempo com palavras. Graziano Nerissa. Eu juro que você está enganada. Eu dei pro auxiliar do advogado. Que ele seja capado por levá-lo. Já que você ficou assim magoada. Pórcia, os dois brigando. Mas por quê? Rapaz. Graziano, uma argola de ouro. Um anelzinho que ela me deu e onde estava escrito como um versinho desses de mascate. Ama-me sempre. Nunca me abandones. Nerissa que me importa o versinho ou o mascate. Você jurou. Quando eu lhe dei o anel. Que usaria até a hora da morte. Que ele iria com você pro túmulo. Se não por mim. Ao menos pelas juras. Você não poderia dá-lo nunca. A um escrivão. Pois sim. Juro por Deus que nunca terá barba a esse escrivão. Graziano terá. Quando for homem. Nerissa a mulher não vira homem. Graziano. Estou dizendo que eu o dei a um jovem. Era um menino. Um tanto mirradinho. Um escrivão assim do seu tamanho. Que o reclamou a guisa de honorários de forma que eu não pude recusar. Pórcia devo dizer que agiu de forma errada ao dar assim o primeiro presente de sua esposa. E que jurou guardar. A juro era o bastante para guardá-lo de forma permanente a sua carne. Eu dei um anel ao meu amor. Pedindo que ele jurasse não tirá-lo. E agora juro por ele que ele ainda o tem. E que nada no mundo o levaria a tirá-lo do dedo. Nem que fosse o maior dos tesouros. Graziano. Você deu grande dor a sua esposa e eu. No caso. Ficava indignada. Bassaino a parte. É melhor eu cortar a mão esquerda. Jurando que a perdi só pelo anel. Graziano. Mas o senhor Bassaino deu o anel ao juiz que o pediu e. Na verdade. O mereceu. Depois. O escrivão. Que ajudou com os papéis. Pediu o meu. Por paga. Amo e servo. Só quiseram os dois anéis. Por ser que anel lhe deu. Senhor. Espero que não seja o que eu lhe dei. Bassaino não vou juntar ao erro uma mentira e negá-lo. Meu dedo. Como vê. Não traz o anel. Porque ele já se foi. Por ser do mesmo modo que o seu coração tão falso não traz nada de verdade. Não irei ao seu leito sem voltar a ver o meu anel. Nerissa nem eu tampouco sem ver o meu. Bassaino minha adorada é por ser. Mas se soubesse a quem eu dei o anel. Se soubesse por quem eu dei o anel. Se pensasse por que eu dei o anel. E o quanto me custou dar o anel. Não ficaria assim tão transtornada. Por se eu se conhecesse os dons daquele anel. Ou o valor de quem lhe deu o anel. Ou sua honra em manter o anel. Não poderia. Então. Ter dado o anel. Existe alguém tão pouco razoável se o defendesse com o devido empenho. Capaz da imprudência de exigir algo que o dono visse como sacro. Nerissa tem razão. E eu também penso que é uma mulher que usa o meu anel. Bassaino por minha honra. Sim. Por minha alma. Não é mulher. Mas um jurista sábio. Que não quis receber três mil ducados. Mas pediu o anel. Que eu lhe neguei. Deixando até partir. Em desagrado. Aquele que salvar a própria vida do meu amigo. Que fazer. Senhora. Fui forçado a mandá-lo para ele. Tive vergonha. Em minha cortesia. De empanar minha honra de tal forma com ingratidão. Perdão. Minha senhora. Mas pelas velas que aqui dão suas bênçãos. Se estivesse presente. Eu estou certo. Que daria ao doutor o meu anel. Por se é que o doutor jamais venha a minha casa. Pois já que usa a joia que eu amava. E que você jurou usar por mim. Pode ser que eu me mostre liberal. E não lhe neguei nada do que é meu. Nem mesmo o corpo. Ou o leito conjugal. Eu hei de conhecê-lo. Esteja certo. Portanto. Fique atento. E jamais passe uma só noite longe desta casa. Se não me vigiar. Se eu ficar só. Por minha honra. Que ainda é minha. Eu dormirei bem junto ao seu doutor. Nerisse eu com o escrivão. Está avisado de que eu nunca devo estar sozinha. Graziane eu que o vejo aqui. Se for capaz. Se o pego. Eu quebro a perna do rapaz. Antônio eu sou a causa dessas brigas todas. Por se amasse. Mesmo assim. Bem-vindo. Não se culpe. Bassanio Porcia. Perdoe. Pois errei forçado. Perante esses amigos que aqui estão eu juro. Por seus belos olhos claros. Nos quais me vejo. Por se vejam só. Senhores. Vendo em dois olhos ele se vê duplo. Um para cada olho. E jura dupla merece confiança. Bassanio não. Escute. Se perdoar meu erro cometido. Eu juro que jamais serei perjuro. Antônio eu empenhei meu corpo por dinheiro e. Se não fosse por quem tem o anel. Estaria perdido. Mas. Agora. Empenho a própria alma. Garantindo que o seu marido não trairá sua jura. Por se será seu fiador. Dele este anel. Pedindo-lhe que o guarde com mais zelo. Antônio aqui. Bassanio. Guarde sempre o anel. Bassanio mas é o mesmo que eu dei ao doutor. Por se foi ele quem mudeu. Perdão. Bassanio. Mas. Pelo anel. Deitei-me com o doutor. Nerissa eu quero seu perdão também. Graziano mas. Pelo anel. Deitei-me com o rapaz. Graziano saiu pior a emenda que o soneto. Já somos cornos antes de casar. Por se a não seja rude. É tudo uma surpresa. Leiam mais tarde a carta que aqui trago. Foi redigida em pádua por Belaril. E aí vão ver que por se era o doutor Nerissa. O escrivão. Lorenzo. Aqui. É testemunha de que parti logo e acabo de voltar. Eu vou entrar na casa onde Antônio é tão bem-vindo. E trago para si melhores novas do que esperava. Vejam nessa carta que três de suas naus. Bem carregadas. Chegaram de surpresa ao nosso porto. Mas nunca saberá por que acidente a carta veio ter as minhas mãos. Antônio é incrível. Bassanio você era o doutor e eu não soube. Graziano e é você que pretende me pôr chifres. Nerissa não creio que o rapaz possa fazê-lo. A não ser que consiga virar homem. Bassanio doce doutor. Nós vamos dormir juntos e. Em minha ausência. Terá a minha esposa. Antônio senhora. Dê uma vida e subsistência. Pois leio aqui que enfim os meus navios chegaram salvos. Pórcia venha cá. Lorenzo. Você também tem novas do escrivão. Nerissa a verdade. E eu entrego sem cobrar. Está aqui a doação. Feita por Shilok. A Jéssica e você. De tudo aquilo que ele pertencer na hora da morte. Lorenzo senhoras. Isso vem como um maná que cai do céu em bocas esfaimadas. Pórcia está quase amanhecendo e. No entanto. Eu sei que ainda há muito o que contar. Vamos entrar. Perguntem a vontade que nós vamos depor sobre a verdade. Graziano começarei meu interrogatório perguntando a Nerissa. Sobre palavra. Se é depor por mais tempo que ela quer. Ou ir para a cama. Que está perto o dia. De dia eu vou sonhar com a escuridão só para poder dormir com o escrivão. E na vida. O maior cuidado meu será cuidar do anel que ela me deu. Saem todos.